O diretor do Instituto Oswaldo Cruz, doutor Wilson Sabino. E a representante dos alunos de pós-graduação do IOC, Maria Fantinardi. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença da Vice-Diretora de Ensino, Informação e Comunicação do IOC, doutora Elisa Pupolilo, e a Coordenadora das Pós-Graduações da Fiocruz, doutora Cristina Guilherme, além dos pesquisadores e coordenadores das pós-graduações do IOC. O Instituto Oswaldo Cruz atua na formação técnica e iniciação científica e possui seis programas de pós-graduação no Instituto Censo, alcançando em 2013 a marca de duas mil peses e dissertações defendidas. Também possui quatro programas de pós-graduação lá do Censo. Cerca de mil estudantes integram as rotinas dos laboratórios de pesquisa do IOC, desenvolvendo projetos que acompanham as características das pesquisas desenvolvidas no Instituto, gerando novos conhecimentos e inovações para a saúde pública no país. Passamos a palavra para a representante dos alunos de pós-graduação, Maria Fantinardi. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, Gabino, Lísia, Gabino. Bom dia a todos os funcionários e alunos aqui presentes. Estamos iniciando mais um ano acadêmico, então, como parte do protocolo, estamos aqui para dar boas-vindas. Boas-vindas para os funcionários, mas principalmente para os alunos que vão iniciar uma nova fase, parabenizar aqueles que estão ingressando agora, os alunos novos, pelo processo seletivo que eles devem ter passado, parabenizar por estar fazendo parte agora do grupo Fio Cruz. Dar boas-vindas também para os alunos não tão novos assim, e vão dar continuidade aí aos seus trabalhos. E aos alunos também que já estão na reta final, os alunos do Desespero, da Defesa, dar boas-vindas também. E aproveito, nesse momento, todo boas-vindas para vocês, chamar a todos, aclamar a todos, para participar de uma construção coletiva, não só de Fio Cruz, mas Rio de Janeiro e Brasil. Nós sabemos que o ano de 2016 será um ano muito difícil, já está sendo um ano de crise, crise financeira, crise na saúde, vamos falar de Zika hoje aqui. Então, estamos vivendo um ano difícil, de muita crise, mas vamos ver se a gente consegue criar oportunidades dentro desse momento, encarar com uma visão um pouco otimista, embora eu sei que, não sei se tem alunos aqui, bolsistas de FAPERG, mas está aqui toda a minha solidariedade, os bolsistas de FAPERG, que estão com dificuldade de receber o pagamento das suas bolsas, porque a instituição realmente não recebe, a fundação não recebe seus repasses, então, eles não estão recebendo de maneira contínua as suas bolsas, o que é uma lástima, principalmente porque muitos deles são bolsistas da FAPERG nota 10, e aí a premiação acaba sendo uma poluição, mas, infelizmente, a gente acredita que essa situação ainda vai ser normalizada, e a própria fundação tem deixado claro que ela está priorizando o pagamento dos bolsistas, então, a gente continua aqui na luta contra esse momento de crise que estamos vivendo, mas, como eu estava dizendo, vamos tentar, dentro da crise, unir forças mesmo, tentar criar oportunidades nesse momento, como eu mencionei que esse momento de crise estamos com poucos recursos, esse ano a gente não tem uma versão do manual do aluno, do aluno para o aluno impresso, esse manual é um manual construído por nós, estudantes, para vocês, estudantes, então, eu escrevo esse manual todo ano, com muito trabalho, esse ano o Icaro Rodrigues me ajudou na parte do design gráfico do manual, e é um manual que não vem aqui disputar com o manual do Instituto, é um manual que vem complementar informações, então, dentro desse manual, ele é dividido em duas sessões principais, uma sessão que fala da instituição, mas fala com uma visão um pouco mais de aluno, então, fala um pouquinho sobre o nosso Instituto, Anel do Cruz, sobre as coisas que os alunos vão mais precisar, e tem uma outra sessão que a gente chamou de dicas de sobrevivência, que é um pouquinho para vocês saberem os valores de onde comer, dicas de moradia, e dentre outras questões, se você passa mal, onde é que eu devo me recorrer, diversas informações do tipo vocês podem encontrar, e aí nós vamos estar disponibilizando esse manual, tem um link, eu vou colocar no grupo do Facebook dos alunos do IOC, vou estar solicitando que as pós-graduações divulguem para vocês também o link desse manual, e assim, o objetivo é que vocês realmente usem o manual, ele dá trabalho para ser feito, ele deu trabalhão, e eu gostaria muito que vocês consultassem, porque o objetivo dele é realmente ajudar, então, é ajudar todos os informes que estão chegando, mas eu sei que muitos que já estão aqui há algum tempo podem tirar informações dali que podem ser úteis também. Depois de dar boas-vindas a todos vocês, eu queria pedir licença e falar um pouquinho porque no final de semana nós tivemos o doutor Luiz Rei, que foi uma grande perda, uma grande perda não só para a parasitologia, mas também para a ciência brasileira, eu particularmente fico bem sensibilizada porque eu cheguei na Fiocruz em 2007, quando eu cheguei na Fiocruz em 2007, eu era aluna de inserção científica, ainda estava no primeiro período da faculdade, ficava aqui no pavilhão Arthur Neida, no laboratório 13 ali em cima, e quase que diariamente o doutor Luiz Rei passava no nosso laboratório e chegava lá mais ou menos de tardinha e vinha tomar um cafezinho com a gente. Então, ele vinha numa simplicidade, todo dia tomar um cafezinho, e eu sempre via aquele senhor entrando, cumprimentava, e ele, moça, vamos tomar um cafezinho? E ele ia lá tomar um cafezinho com ele. Certo dia, eu estou ouvindo todo mundo falar, o rei, o rei, aí alguém comentou comigo, isso aí é o doutor Luiz Rei, aquele do livro. Aí eu, o quê? É o doutor Luiz Rei do livro? Ele está aqui no meu laboratório? E aí, assim como o doutor Luiz Rei, o professor Cora, estava no nosso laboratório chamando a gente para almoçar, e eu, o Cora do livro, aqui dentro do meu laboratório. E assim, de certa forma, os dois foram muito importantes para a minha permanência dentro da instituição, porque eu vi que dentro da Pio Cruz eu ia ter oportunidades como essa, de tomar um cafezinho com o doutor Luiz Rei. E, recentemente, eu fui fazer um convite do doutor Claudio Ribeiro para ele participar do Fórum do Cente, e ele comentou com a gente de como é que é o processo de escolha, o processo de troca de cadeira na academia brasileira de medicina. E aí ele estava mencionando, e aí ele resolveu contar uma história para a gente, dizendo que quando a pessoa morre, ela tem dois tipos de morte. A morte física, que a gente vai lá e vela o corpo morto. E tem uma outra morte também, que é quando a última pessoa que lembra dessa pessoa morre. E aí, finalmente, a história da existência dessa pessoa acabou. Mas eu acredito que a existência do doutor Luiz Rei vai ser eternizada por todos nós. Obrigada. Bom dia a esse transbordante auditório e não só está transbordando ali, mas lá embaixo está transbordando. O que mostra, eu vou fazer minhas, as palavras do Gadeira ontem para a presidenta Dilma Rousseff, sem ser nenhum recado, mostra que a gente precisa de anfiteatos realmente que comportem um número maior menor de jovens e menos jovens e menos jovens que estão necessitados e querendo, sobretudo, aprender e fazer ciência. E as discussões científicas como essa que nós vamos ter durante essa manhã mostram claramente conviva-ta a essência nessa casa, conviva-ta a resposta que essa casa tem dado à emergência em saúde pública de importância nacional decretada pela presidência da República no dia 11 de novembro. E isso é motivo de orgulho para todos nós. E eu vou falar particularmente aos jovens e àqueles que entraram muito recentemente que o que nós estamos vivendo aqui é um momento que, através de uma situação crítica de saúde pública que nenhum de nós poderia desejar em uma nação, nós também estamos aprendendo a dar respostas à sociedade de uma maneira absolutamente singular, eu diria. uma velocidade e uma dedicação de todas as pessoas que estão envolvidas nisso e dentro do Instituto Valde Cruz o número não é pequeno no sentido realmente de se fazer a ciência que a sociedade precisa nesse momento. Nesse sentido, eu queria dizer que a FAPERJ, a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, que nesse momento sofre o que eu chamaria de uma ameaça de uma redução em 50% do seu orçamento via uma proposta de emenda constitucional, a FAPERJ deu um passo absolutamente essencial dentro do Estado do Rio de Janeiro, nessa visão de resposta urgente a uma demanda social diante de uma emergência em saúde pública de importância nacional e que já em janeiro foi ampliada pela própria diretora-geral da OMS como uma importância de saúde pública global. a FAPERJ no final de dezembro cria um edital em duas etapas para a formação de rede, forma redes, essas redes foram reformatadas na segunda versão do edital e ontem houve uma reunião com os coordenadores dessas redes oficializando então seis redes das quais o Instituto Oswaldo Cruz coordenará duas mas essas duas correspondendo a mais de 50% do total de pesquisadores envolvidos nessa iniciativa. Essa iniciativa que representa do ponto de vista orçamentário da FAPERJ em 11,8 milhões de reais para o Estado do Rio de Janeiro muito bem-vinda não só pela precisão e rapidez da resposta da instituição como também porque ela está propiciando no Rio de Janeiro e isso na verdade está existindo no Brasil uma forma de fazer ciência um pouco diferente daquela que nós classicamente temos o hábito de viver e vivenciar que é uma forma onde o conhecimento gerado para a sociedade é que é realmente o mais importante os autores sendo aí executores na geração do conhecimento portanto e isso a Fundação Oswaldo Cruz o Gadeira possivelmente comente isso depois mas a Fundação Oswaldo Cruz tomou atitudes nesse sentido de que a responsabilidade social que nós temos quando geramos um conhecimento transcende em muito a publicação onde a publicação foi feita qual é o índice de impacto da revista isso tudo passa a ser secundário e eu diria mesmo aqui em plenário frente à importância do conhecimento gerado e a devolução disso na sociedade eu acho que nós temos aqui uma oportunidade nesse país nesse momento de mudar um paradigma sobre fazer ciência voltada realmente para o conhecimento e para a sociedade que é a que nos fornece todas as condições de trabalho não só salariais como também de material seja de consumo ou seja de equipamentos então queria dar de boas-vindas a todos o agradecimento nosso a todas as pessoas que contribuíram para esse centro de estudo saudar a todos vocês saudar a mesa a presidência no presidente na vice-presidente aos alunos através do seu representante mas sobretudo saudar todos os estudantes todos os pesquisadores que um dia foram estudantes que hoje cuidam de estudantes e são os estudantes que são de fato o nosso objetivo porque o futuro só pode ser construído através de uma formação de recursos humanos de qualidade e quando eu falo em qualidade eu me refiro à proficiência técnica mas também ao pensamento crítico obrigado bem-vindo passamos a palavra a vice-presidente de ensino informação e comunicação da FIODUG doutora Anísia Tundade bom dia a todos de todas é uma satisfação muito grande a despeito da crise em que nós estamos imersos dos grandes desafios colocados pela conjuntura sanitária e particular pela epidemia de zika mas é uma satisfação compartilhar esse compromisso institucional coletivo do Instituto Oswaldo Cruz e de toda a FIODUG de juntos como bem colocou o Savino encontrarmos respostas que transcendem a FIODUG que tem que unir toda a comunidade de investigadores tem que unir os gestores as pessoas com responsabilidade pública e toda a sociedade civil nesse momento então acho que é muito especial nesse auditório são tantas pessoas a escolha do tema a presença do professor Oswaldo são várias coisas que nos deixam orgulhosos nesse sentido do nosso compromisso da nossa capacidade como instituição do nosso compromisso certamente Gadelha vai colocar questões da visita de ontem da presidenta Dilma eu queria também mencionar a importância e todo esforço coletivo na presidência e no conselho deliberativo sobre a liderança do Gadelha para que haja uma coordenação dessa resposta eu acho que pesquisa de qualidade é feita na Fiocruz é feita também nas universidades e em outros institutos de pesquisa mas a Fiocruz como instituto do ministério da saúde ela é incitada a dar respostas eu acho que essa é a consciência que nós temos e é nesse sentido que tem sido trabalhado do ponto de vista das contribuições específicas da vice-presidência de ensino informação e comunicação no gabinete de crise temos buscado coordenar junto com as unidades e aqui no IOC um diálogo bastante estreito com a Elisa e com o Savino ações de ensino que realmente possam atender a grande necessidade dos profissionais de saúde e dos estudantes da nossa pós-graduação através do desenho de disciplinas compartilhadas e também da oferta pela Universidade Aberta do SUS a partir da Fiocruz do Mato Grosso do Sul de um curso de manejo clínico de Zika para atenção básica então atuamos em todas essas frentes e eu acho que o ensino é um componente fundamental eu acho que em outro momento isso certamente será mais detalhado aqui pela direção do Instituto e isso está envolvendo muito a nós e em particular a coordenação geral de pós-graduação e o Wilton pesquisador aqui da casa está à frente dessa iniciativa junto com a Cristina aqui então colocado isso eu queria agora me referir a aquelas pessoas que são o foco maior de uma abertura do ano acadêmico aos estudantes os desafios dessa instituição são enormes mas o ambiente em que se pesquisa se ensina e se aprende um aprendizado de convívio social no qual os autores das nossas bibliografias possam estar dialogando conosco e isso acho que a Maria então eu queria terminar com uma referência a Maria porque a fala da Maria me emocionou ao lembrar o professor Luiz Rey e mais do que isso ao lembrar um espírito de convívio que é fundamental para a boa ciência e para o seu compromisso com a sociedade uma ciência que apesar do nosso simbolismo do castelo não significa distância significa sim patrimônio e preservação significa marca na sociedade mas o diálogo tem que ser o mais próximo entre pesquisadores contra os sagrados e os estudantes porque o professor Luiz Rey não fazia isso só porque ele era uma pessoa especial e simpática mas é a consciência de que o não esquecimento que você falou depende de uma continuidade depende de um legado e depende de uma transmissão e é isso que nós esperamos que todos vocês não só encontrem nessa casa mas nos tragam como aprendizado eu estou já no grupo dos não tão jovens como é que é a categoria dos jovens e não tão jovens há algum tempo nesse grupo mas me lembro muito bem Maria quando eu comecei na universidade e como era difícil ter debates como esse porque fiz a minha graduação em pleno já mais para o final da ditadura militar mas enfim em período da ditadura e como era difícil a gente ter debates como esse então acho que lembrar do professor Luiz Rey lembrar da sua contribuição científica lembrar do seu lado humano mas lembrar também da luta de tantos brasileiros cientistas e não cientistas para que a gente alcançasse a democracia e é isso que também nos preocupa muito nesse momento de crise então essa mensagem que eu queria deixar esperando que a gente continue a ter momentos tão vivos de discussão como hoje proposto aqui pelo Instituto Oswaldo Cruz passamos a palavra para o presidente da Fiocruz o professor Paulo Galera Bom, bom dia eu queria cumprimentar a Sabina a Nízia a Maria os diretores aqui do Instituto Oswaldo Cruz essa mesa que se segue de uma qualidade excepcional é um prazer muito grande ter o Oswaldo Nascimento aqui que é um amigo é uma das pessoas mais destacadas na área no campo da Neurologia da Neurociência e relação com a Clínica também Tânia que trabalha nessa área no IOC o Marcos Krieger que também é um amigo companheiro e essa capatente também o que significa esse esculpe essa diversidade da Fiocruz e as interações internas e externas na produção do conhecimento e respostas e ainda mais os debatedores da qualidade Sabina e Mirna então para os alunos a Tânia eu sei que é do Instituto Nacional da Saúde da Mulher da Criança e do Adolescente é o nosso Instituto Fernandes Figueira mas hoje já tenho já tenho essa nova denominação há momentos que tanto na nossa trajetória individual como na trajetória das instituições nós somos testados a dar a resposta e o melhor de nós esses momentos caracterizaram o marco inicial dessa instituição lá dos passados no início do século passado em 1900 quando vocês conhecem bem essa história até aqui os pioneiros e a trajetória que se constituem essa tradição a relação entre encruzilhadas de um projeto de nação encruzilhadas de uma visão de Estado as visões sobre o que que era o sentido do desenvolvimento de um país encontrou uma relação muito próxima daquilo que a ciência e a saúde tinha a dizer sobre esse processo mais amplo da sociedade brasileira é nessa conexão entre a pertinência do que a gente faz do que a ciência e a saúde significam para essa equação entre modelo de desenvolvimento atendimento das questões sociais das necessidades humanas de um processo de sustentabilidade desse desenvolvimento que essa instituição se afirmou e ela vem recriando isso momentos áureos momentos mais difíceis ela vem recriando isso a cada momento em que ela é instada a responder a resposta que ela teve a uma crise sanitária de 1900 foi também uma resposta na década de 70 depois de períodos de grande decadência durante a ditadura militar com a caçação que marcou profundamente a história da instituição dos caçados de manguinhos foi a resposta a nova emergência sanitária no caso da Meningite que refez novamente o lugar e o processo que essa instituição teve como o lugar aonde a resposta era mais possível e era mais promissora e eu estou falando isso porque essa crise que a gente está atravessando seja ela nas dimensões mais gerais da crise de projeto de nação projeto de estado de projeto de sociedade de modelo de desenvolvimento e que está associada também a uma crise da emergência sanitária ela retoma essas questões para nós enquanto indivíduos enquanto cidadãos e retoma essas questões para nós enquanto instituição Fio Cruz e eu acredito que a Fio Cruz como um todo como parte integrante dessa rede de instituições de ciência e tecnologia do país dessa rede de pessoas com o método da saúde pública com a capacidade de se associar com o movimento da saúde global ela está dizendo muito claramente estamos presentes e estamos dando o melhor de nós e o melhor de nós vai nessa cadeia que o Savino colocou o melhor de nós é a nossa capacidade de gerar conhecimento novo conhecimento fundamentado conhecimento comprometido resposta que a sociedade precisa e fazer isso da maneira mais aberta mais coletiva mais solidária que é a tradição dessa instituição nós assinamos e é isso que Savino se referia além das políticas de um protagonismo grande sobre a questão do acesso aberto do nosso repertório para que a gente possa ter a capacidade de apropriação mais coletiva da produção de conhecimento da Fiocruz nós assinamos um manifesto que reúne grandes instituições do campo do campo da pesquisa como é o caso do NIH como é o caso do estudo Pastel de Paris grandes áreas também de fomento como é o caso do Wellcome Trust e também periódicos extremamente significativos como é o caso da Nature Science e o Lancet se eu não me engano um manifesto em que nós dizíamos especialmente neste momento em que a gente precisa de respostas urgente todo o conhecimento científico bem fundamentado ele tem que ser imediatamente divulgado para a comunidade científica para os agentes do campo da saúde pública e para os cidadãos e a sociedade porque os cidadãos e a sociedade bem informados eles tem o direito de aprenderem na capacidade de nós transmitirmos esse conhecimento para o conjunto das pessoas aprenderem o que é relevante do momento que ele está vivendo e tomarem também suas decisões individuais sobre suas vidas sobre as suas reações enquanto pessoas a uma situação que a gente sabe nos estudos históricos a gente sabe que quando a sociedade está sob ameaça e as epidemias significam isso toda a questão do medo toda a questão do desconhecido toda essa questão da não segurança da resposta ela traz possibilidades ou virtuosas que foram bem trabalhadas ou possibilidades catastróficas o que a desinformação impera o que o que tem de pior no medo é trazido das pessoas o ovo da serpente começa a gerar serpentes a intolerância a possibilidade de começar a discriminar o outro a possibilidade de começar um processo de desagregação social ela existe e a nossa tarefa está atuando também nesse nível a Fiocruz e eu não vou me alongar porque o essencial de hoje é com vocês alunos e a pós-graduação o processo de todas as áreas de formação são centrais para que haja esse processo de replicação de reprodução de oxigenação é de todo o campo científico eu nunca esqueço nessas situações uma figura muito próxima a nós e a Fiocruz que era o Carlos Chagas Filho Carlos Chagas Filho ele já totalmente consagrado tendo construído as instituições mais importantes do Brasil o Instituto de Biofísica igual era o seu nome tendo sido já presidente da Academia Pontifício do Vaticano representante do Brasil não isso que ele conseguia juntar essa coisa da ciência da cultura quando ele foi fazer uma biografia que foi editado pela Fiocruz o título que ele deu foi aprendiz de ciência ou seja alguém como o rei e tantos que a gente já lembrou passar por aqui com o Sachê e todos os outros que podiam estar no alto da sua consagração se vendo como ícones que são também ele dizia eu sou um aprendiz de ciência ciência e o aprendizado e o processo de ser um estudante é eterno é claro que formalmente vocês estão num processo de titulação um processo de mas isso é pra sempre se quiserem fazer ciência se quiserem estar se renovando é pra sempre é um eterno aprendiz e é isso que dá essa vitalidade nós temos indicadores que nós estamos agindo corretamente nesse desafio do Zika e eu quero dizer o Zika é é um evento muito importante mas ele traz uma dimensão muito maior e precisa ser entendido que a questão do Zika tanto o desafio da saúde pública quanto as perplexidades e indagações do campo da ciência da pesquisa nessa área mas o conjunto de questões que ele coloca quais são os determinantes últimos que leva ao surgimento de arrovirose de doenças emergentes está associado a um modelo de desenvolvimento está associado a processos ambientais está associado a questões ligadas à qualidade de vida na área de saneamento de oferta de água ao mesmo tempo nós sabemos que isso remete para um conjunto de outras possibilidades que podem estar surgindo em que poderão e certamente surgirão se já não tiver uma reversão desse processo por outro lado no campo científico eu acho que essa mesa de hoje é muito significativa a separação muitas vezes pensada infecciosas crônicas ela também ela já muito teme de falar disso a Fiocruz já se colocou como prioridade trabalhar as tradições fortes que ela tem e fazer interações com novos campos aonde aparentemente a Fiocruz não tinha uma palavra e onde ela está se movendo de uma maneira significativa e uma delas é na área de neurociências hoje nós temos o caso muito típico e muito profundo dessa associação entre um agente infeccioso e todo o processo de malformações congênitos toda a questão de Guillain-Barré todas as questões que mostram que o enfrentamento de um problema a gente recorta por disciplinas mas ele é um enfrentamento político global que a gente tem que fazer e a Fiocruz tem que acompanhar isso acompanhando o que é a carga de doença acompanhando quais são os problemas centrais esses períodos agora tem sido muito ricos em 15 dias nós tivemos aqui a presença da Margaret Chan a diretora geral da OMS que escolheu esse símbolo esse lugar para daqui falar da sua experiência do roteiro no Brasil ela teve em vários locais inclusive em Pernambuco que era o epicentro do problema que surgiu nessa relação da Zika com as malformações congênitas e Guiambarré e ela escolheu esse lugar não é à toa esse lugar carrega um simbolismo carrega um peso e ela ao fazer isso ela disse algumas questões de uma maneira muito característica dela ela escolheu lá os sete C's que caracterizavam a resposta brasileira não vou enunciá-los todos mas ela falou esse país teve coragem esse país demonstrou compromisso esse país demonstrou o que era candidez em inglês transparência ao a partir de evidências que no campo científico ainda colocavam e ainda colocam uma série de questões mas evidências já mostravam que a população estava ameaçada é determinar a existência de uma crise sanitária de interesse nacional nem todo o país faria isso nem todo pessoas do campo e da autoridade sanitária fariam isso porque isso implica muitas questões isso implica uma ousadia para as evidências que estão existentes e ela disse uma coisa muito importante que apresenta Dilma num certo sentido com outro recorte e voltou a falar ontem ela falou o seguinte a solução passa pelo Brasil a solução da questão da emergência sanitária internacional passa pelo Brasil isso dito pela Margaret Chan e ontem a presidente Dilma nos falou olha essa questão ela passa também pela capacidade da ciência e da tecnologia brasileira de dar respostas e é evidente evidente porque aqui está o problema aqui ele se manifestou com essa intensidade aqui estão as pessoas que estão sofrendo com esse problema aqui estão também as possibilidades de ter os materiais que vão servir de possibilidade de estudos e testes mas aqui também tem um país com a capacidade de resposta de pesquisa de ciência e tecnologia e de sistema de saúde se o Brasil não tivesse o sistema de saúde constituído como ele tem ele não teria a capacidade de uma maneira muito rápida de ter detectado na ponta de um atendimento que ao mesmo tempo com a área de pesquisa para um sistema de detecção epidemiológica para respostas que a Fiocruz e outras instituições estão dando então assim esse que passa pelo Brasil passa mesmo e o desafio nosso é responder a isso eu queria não me alongar e portanto eu vou concluindo tantas ontem eu tive a oportunidade para apresentar Dilma relatar o que a Fiocruz já fez todas as pesquisas que ela contribuiu todos os movimentos como o FIT Triviral que o Marcos Krieger junto com o Ana Bias com o Lina também enfim na elucidação de várias questões e também lá em Vilmanguinhos onde nós vimos a possibilidade já em maio a Fiocruz tem um teste orológico colocado como um teste que pode ser feito em qualquer local que dá uma resposta entre 5 e 10 minutos para saber quais são as titulações de GNG que é uma questão fundamental para qualquer tipo de estudo nós tivemos no ENAE também há cerca 10 dias eu vou parar de falar porque há tanta coisa mas eu quero dizer o seguinte acompanhe isso vocês são parte disso e são parte disso não só aqueles que estão estudando a buvirose não o que criou uma tradição aqui a gente como referência em Flávio Vírus vocês são partes como parte dessa instituição parte como pensadores parte como estudantes e parte como cidadãos e é essa a mensagem e eu queria dizer que nós estamos encampando uma proposta levada pelo Sabino na reunião da FAPES de ontem de levar até o ministro Marcelo Castro e a presença Dilma a ideia de que o 11 de novembro que foi o dia onde se decretou a emergência sanitária de interesse nacional passe a ser o dia referência de combate a zika a arbovirose e que a gente no próximo 11 de novembro façamos e a FIUGUS coloca como possibilidade de estar brigando aqui um grande momento de atualização e de prospecção dos problemas que nós já resolvemos da desafio de futuro associando o zika como uma referência importante para estudar um campo muito mais amplo e vocês são mais novos alguns alguns são mais antigos já me viram repetir N vezes alguns esse mantra mas esse mantra é um mantra que reflete o etos da FIUGUS é uma frase do Carlos Chagas pai e olhando uma foto do castelo ele dizia o seguinte não vai tardar que passemos adiante uma bela e forte ciência que faz arte em defesa da vida para mim isso sintetiza tudo que é essa é a estofia cruz é uma ciência que é uma ciência que não está enclausurada ela tem que ser passada adiante para vocês para a população é uma ciência que não faz desconexão entre ciência e arte ciência estética ciência e cultura e é uma ciência fundamentalmente que está comprometida com o resultado e com a melhoria da qualidade de vida das pessoas então esse é um passo significativo que vocês estão dando e eu parabenizo ao EOC a esse arfiteatro lotado porque ele expressa a consciência de vocês do protagonismo que vocês têm nesse processo muito obrigado obrigado doutora velha convidamos aos componentes da mesa que se junta à plateia para darmos início ao centro de estudos do EOC e à aula inaugural o centro de estudos é um encontro semanal realizado há 18 anos e tem por objetivo reunir a comunidade científica para debater temas atuais apresentar novas perspectivas na área de pesquisa gestão de ciência e tecnologia e rememorar acontecimentos relacionados à cultura e à história do EOC da Ficocruz e da ciência brasileira convidamos a coordenadora do centro de estudos doutora Alda Maria da Conde bom dia a todos é uma alegria grande a gente iniciar o nosso ano acadêmico com um centro de estudos sobre esse tema que é tão congente para a sociedade atual então queria dar as boas-vindas a todos os estudantes que venciam esse ano acadêmico queria também em nome da nossa vice-diretora de ensino doutora Elisa Cucurino agradecer por nos manter nessa atividade e também dizer a vocês que essa atividade esse ano vai ser compartilhada com o doutor Fernando Genta que substitui o doutor Eduardo Caio nessa atividade então nós estamos aqui já com a nossa programação já bastante adiantada e a despeito da importância da zika a roda continua girando e a gente tem as nossas outras naselas patologias que são importantes então eu já aproveito para anunciar para vocês que na semana que vem nós teremos uma mesa sobre tuberculose em homenagem ao dia mundial de combate à tuberculose eu gostaria então de convidar o doutor Wilson Sapino e a doutora Mirna Donaldo para darem seguimento a essa sessão bom dia a todos a ideia dessa mesa redonda era realmente colocar dentro do Instituto Valde Cruz em geral e em particular aos jovens essa questão que realmente não só tomou conta do Brasil dentro da sociedade mas como tomou conta do mundo acadêmico e particularmente dentro da Fundação Eduardo Cruz não foi comentado talvez alguns não saibam mas dias depois que houve a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional a Fiocruz através da presidência criou um gabinete Fiocruz de enfrentamento a essa emergência nacional e esse gabinete trabalha se reúne semanalmente e trabalha o tempo todo e aliás eu queria fazer minhas as palavras do Cláudio Maiorovitch que na reunião que houve em Recife há duas semanas atrás sobre Zika falou algo que eu escutei ele falar e falei é de fato as pessoas que se engajaram e que estão se engajando nesse processo de trabalho para enfrentamento dessa emergência mudaram as suas vidas e eu olhei ele falar e falei é de fato isso a gente realmente mudou vários de nós mudamos as nossas vidas para poder dar conta no tempo numa unidade temporal da necessidade das respostas há pouco tempo atrás eu estava falando no Emobras lá em Pernambuco na sede de Emobras falando sobre as descobertas inclusive essas feitas dentro do Estrutural Cruz e uma das pessoas que estava assistindo lembrou algo à medida em que eu estava falando que a unidade de tempo que eu ia referindo não é igual a gente fala fulano em 2014 2015 na semana passada ontem 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 a unidade de tempo mudou completamente e é muito pequena é da ordem de dia às vezes horas e isso ganha uma isso ganha uma uma reverberação na imprensa que nos pergunta olha só hoje de manhã foi dada essa declaração o que o senhor acha o que a senhora acha etc isso implica numa conformação de informação que advende dentro do gabinete formado pela Fiocruz muito importante o Gadelha comentou que os medos exaltam muito distorções de informação a gente tem que lidar com isso de forma quase cotidiana e portanto é muito importante além de todas as descobertas científicas que vão sendo feitas e vão sendo direcionadas à sociedade nós também temos um trabalho de desconstruir algumas informações que não tem nenhuma fundamentação científica e que se alastram rapidamente nas mídias sociais e causam terror na verdade então isso tudo acontece ao mesmo tempo nessa mesa redonda a ideia era discutir dados científicos tanto do ponto de diagnóstico que é um aspecto crucial Marco Krieger vai falar uma parte e outra parte é ainda uma vamos dizer assim uma fala que ainda não está expressa que é o diagnóstico sorológico depois nós vamos concentrar atividades de informação científica através das informações da Tânia Saad do IFF que é uma neuropediatra especialista em microcefalia que vem acompanhando o caso de microcefalia associada associada à infecção pôrgênita pelo Zika seguindo pela intervenção do Oswaldo Nascimento do Antônio Pedro da UF que é um especialista em neuropatias periféricas e vem acompanhando pacientes infectados com Zika que mostram alterações neurológicas importantes do ponto de vista de nervos periféricos como nem todos nós conhecemos e eu até me incluo nisso conhecemos detalhamento do próprio vírus eu solicitei a de referêndum da organização do centro de estudos a Mirna que debaterá esse 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 dia essa mesa redonda para fazer uma rápida apresentação de forma a que todos nós tenhamos um limiar a partir do qual a questão diagnóstica e as questões clínicas vão sendo acumuladas então sem mais delongas eu passo a palavra para a Mirna para que a gente mãe de Brasa nesse centro de estudos então o 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 São vírus relativamente pequenos, eles possuem um RNA de 11 capítica positiva, ele age como se fosse um mensageiro celular, quando a infecção celular, e você tem uma poliproteína que vai ser privada para formar três proteínas do envelope viral e o resto, os componentes da replicação, que vão mediar a replicação viral. Como eu falei, não precisa, o que eu quero é só chamar a atenção aqui, é toda a árvore fenogenética envolvendo o celular em vírus, e o Zika, ele estaria aqui nessa distribuição. Então, ele está cercado com vários vírus que promovem encefalite e pelo vírus da dengue. Quando ocorreu a primeira epidemia na Oceania, fora de uma região que não era endêmica, que foi na ilha do arquipélago de Iap, na Micromédia, o lançou aqui, fez esse estudo de filogenético e viu que, nesse momento, foi derivada uma subclade que foi denominada asiática. E aí a gente tem esse outro grupo, que é o africano. Bem, aqui é o painel inicial de detecção de vírus Zika. Então, basicamente, até 2007, ele estava distribuído dessa maneira. Inicialmente, ele foi detectado em 47, na floresta de Zika, em Uganda, no macaco cindinela. O que quer dizer isso? Nessa época, a Fundação Rockefeller fazia estudos de detecção de febre amarela selvagem. Então, colocavam os macacos para ver se eram infectados. E, numa infecção desse macaco, a sentinela, e um deles, de número 766, foi isolado o vírus Zika. Então, nós tínhamos, até 2007, em vermelho, são regiões da África, que foram isolados a partir de casos humanos, esporádicos. Nós tínhamos, também, em amarelo, toda essa região aqui, que você já detectava imunoglobulina reativa ao Zika. E, aqui em verde, que são esses três pontos, foi onde foi isolada a partir de um mosquito. Várias espécies de édes, não só é, édes, mas selvagens. Bem, a primeira epidemia fora dessa região foi na Oceania, na Ilha de África. Ela foi muito bem documentada. E o que corresponderia a essa região. Depois desse evento, houve um espalhamento geral epidêmico por toda essa região da Oceania. Então, está muito bem relatado as epidemias da Polinésia Francesa, Ilha Pú, Nova Caledona, Ilha de Páscoa, que pertence ao Chile. Isso foi no período de 2013 a 2014. Bem, em 2015, em maio de 2015, foram relatados os primeiros casos autóctone nas Américas, que foi no Brasil. E, após esse período, atualmente, isso aqui não está tanto atualizado, desde janeiro, o que nós temos no mundo é essa situação. Nós temos uma epidemia explosiva nas Américas, e com regiões do mundo, que também você tem a presença exótica do vírus. Então, você tem um potencial de agastamento muito grande. E hipocam também casos em várias regiões do mundo, como Estados Unidos, Austrália, casos importados. Por exemplo, foi relatado um caso na Austrália, de um indivíduo que foi corrido por um macaco, não sei o que me lembra, que região da África, e que desenvolveu Zika. Você também tem esses casos clássicos, que foi detectado transmissão sexual nos Estados Unidos. Então, pode ser uma questão de tempo que você tem uma... que tome o mundo, essa epidemia de Zika. O agente causal, até agora, são os quilos, principalmente a Aedes aegypti, que foi detectado em casos em Singapura, e a Aedes aegypti, que foi estabelecido em um estudo em Senegal. Esses vetores, eles são importantes, que estão espalhados por toda essa zona em que está tendo infecção por Zika. Porém, o papel de transmissão por mosquito, principalmente por Aedes aegypti, ele está sofrendo muito estudo, para que realmente a gente elucide qual é a relevância, em que nível que se dá essa transmissão. Então, por quê? O que aconteceu? Nós... bem, eu já falei isso aqui. O que está acontecendo? É que cada vez mais você está começando a detectar vírus em vários fluidos humanos. Então, por exemplo, saliva, urina, sêmen, leite materno. Você começa a ver um monte de casos de relatos de isolamento, até de vírus, partícula viral, infectiva nesses compartimentos. Então, o grande desafio, um dos grandes desafios atuais, é você tentar relacionar a contribuição desses fluidos na epidemiologia da doença. Nada está comprovado ainda. Inclusive, os estudos em Aedes aegypti, eles ainda estão sendo intensamente realizados. Bem, o que eu acho que é impressionante como é que houve a mudança do conceito do Zika, porque, inicialmente, até em função dos resultados da Polinésia Francesa, ela era considerada uma doença branda, tá? E que, inclusive, eles estimavam que 75% dos casos eram sintomáticos. Na Polinésia Francesa, começou a ser detectada um aumento da síndrome de Guillain-Barré, acima dos níveis normais. E, com essa epidemia exclusiva, pela quantidade de pessoas que estão sendo afetadas no Brasil, eu acho que se estima, atualmente, em torno de 2 milhões de casos de relatados, o que aconteceu? Você aumentou por demais o N, Então, uma série de condições de severidade, elas começaram a aparecer. E que consiste em as malformações congênitas, e também essas complicações neurológicas em adultos, que nossos colegas vão relatar. Isso chegou a um tal ponto que, em 1º de fevereiro, a OMS declarou de emergência sanitária mundial. Para vocês terem uma ideia da importância da Zika. Eu enumerei algumas coisas aqui, isso não é completo, mas eu acho que a Zika envolve vários desafios. Eu acho que nós temos plenas condições de responder, nós estamos formando redes de científicos multidisciplinares, muito interessados em tentar contribuir com soluções sanitárias para o nosso país. Mas eu enumerei esses pontos. Eu acho que, primeiro, estabelecer os mecanismos de transmissão. Transmissão vetorial e não vetorial. Isso tem que ser endereçado. Desenvolvimento de métodos de diagnóstico. Nós temos o NAT, inclusive eu utilizei no trabalho que eu vou publicar. Mas também os sorológicos, que é importantíssimo para você estabelecer um painel epidemiológico dessa epidemia do Brasil. Desenvolvimento também de terapeutas, que pode ser drogas, e também está sendo advogado o uso de neurofoculinas específicas, da Zika. E preventivo, o uso de vacinas. É lógico que isso vai custar um certo tempo, e vai ser baseado muito no conhecimento biológico do vírus. Está sendo também pesadamente investigado. E eu acho que isso pode, talvez puja um pouquinho a minha atuação, mas tem que ser criadas políticas públicas de suporte a gestantes, mãe e filhos, assim como os afetados pela Milian Barguet. que é um caso dramático de pessoas que podem estar sendo postas à margem da nossa sociedade. Obrigada. Bom, enquanto eu acho a apresentação ali, eu gostaria de agradecer a Elisa, que fez o contato, o convite. Dizer que eu fiquei um pouco preocupado no dia, eu falei assim, pô, mas eu não sou especialista em Zika, né? Mas depois, agora, vendo a Mirna, falar, já que eu nasci. Eu acho que estamos todos aprendendo isso, é importante a gente estar participando, né? Agradecer ao Sabino, aqui, como diretor, ao Dr. Paulo, também, né? Que tem nos apoiado tanto. E eu vou contar um pouco da história da nossa atuação no campo de diagnóstico, como isso possibilitou que a gente possa ajudar a ter ferramentas de uma maneira rápida aqui na Fiocruz. Bom, esse trabalho já vem sendo desenvolvido há bastante tempo, e a primeira coisa que a gente tentou fazer nesse campo de diagnóstico foi uma leitura da demanda do mercado, né? Então, o que é importante nesse campo de diagnóstico? Precisão de resultado, diagnóstico presencial, precoce, resultado rápido, facilidade de realização, multiplex, com as plataformas tecnológicas que seriam mais adequadas. E a gente vê que, para atender essas demandas, os testes moleculares, os testes rápidos, como o Centro Point of Care, eles são as plataformas mais indicadas nesse momento para atender essas demandas. E, nesse sentido, a Fiocruz, né? Suas unidades para abrir, tem feito investimentos pesados para que a gente tenha essas duas plataformas. O que a gente conseguiu estabelecer foi, dentro de diferentes programas de desenvolvimento tecnológico da Fiocruz, principalmente no PDTIS, que eu tive a honra de coordenar a rede de diagnóstico, embora eu não tivesse muito tempo para dedicar a ela, mas a gente conseguiu, realmente, colocar para todos os colegas que estavam desenvolvendo ferramentas de diagnóstico em seus laboratórios, que as nossas plataformas, que atendiam as demandas que a gente dispostou, seriam essas duas. E conseguimos direcionar que todos os projetos fossem direcionados para as nossas capacidades de estabilidade. E, dessa maneira, a gente pudesse atender, de uma maneira mais rápida, essas respostas. Claro que eu tenho que falar do primeiro projeto que a gente envolveu, que é o projeto Nath Brasileiro, que criou essa condição e que permitiu que a gente pudesse buscar esses desdobramentos. E, nesse projeto, que há 10 anos a Fiocruz foi chamada para desenvolver uma solução de teste molecular para aumentar a segurança transfusional, nós tínhamos três desafios importantes a vencer. E um deles era a competência tecnológica e industrial na área de biologia molecular para diagnóstico. Nós não tínhamos plantas capazes de produzir, em boas práticas de fabricação, esses insumos, que eram ou importados ou eram de multinacionais. Ou eram produzidos em um conceito de in-house com insumos importados que não eram adequados para a utilização de diagnóstico. Então, um dos dobramentos dessa ação foi, então, a construção de uma planta de produção lá no Paraná, no Instituto de Biologia Molecular do Paraná, do qual a Fiocruz é o principal, digamos assim, acionista, foi feito em uma parceria, onde a gente tem, então, duas linhas de produção. Uma linha de produção de proteínas, onde a gente produz aqui as enzimas que fazem a amplificação em vítulo do DNA, e onde a gente tem os master mix, os iniciadores para as nossas reações moleculares. Toda essa planta tem um sistema de fluxo muito importante para evitar qualquer contaminação. Então, cada sala tem entrada de pessoas, entrada de materiais, saída de pessoas, materiais. A TAC que é produzida aqui, ela sai da fábrica, entra com um insumo para entrar na outra linha para evitar qualquer chance de reação cruzada. E aqui a gente tem uma área classificada, com pressão positiva, etc. E a Fiocruz, então, estabeleceu uma outra importante ferramenta, que foi garantir o fornecimento global para os laboratórios da rede pública brasileira. Então, quando a gente entrega o NAT, a gente não entrega só o insumo que é produzido nas nossas partes, mas nós entregamos todos os consumíveis, os equipamentos, a calibração, o treinamento, de forma a garantir a execução de 2 mil testes de PCR por dia. São feitos no Brasil há cerca de 5 anos, e esse ano a gente vai ter testado mais de 10 milhões de bolsas sem nenhuma fábrica. Então, realmente a gente evoluiu não só na competência tecnológica industrial, mas também numa ferramenta de notícias a gente avançar. E aqui é uma foto, então, lá da nossa fábrica, que a gente está fermentando bactérias engenheiradas para produzir ataque de neopolimerase, essa é a cara do nosso kit registrado, e aumento da produção que a gente tem feito nos anos. Começamos em dezembro de 2010, tivemos o registro, em 2012 implantamos a rede toda, e agora em 2014 iniciamos mais um módulo, que é um módulo que, além do HIV e HCV, que foram os objetos iniciais do nosso projeto, agora tem a HBV, e provavelmente até o final do ano a gente vai entrar, talvez até com o Zika, que é uma demanda já especificada pelo Ministério da Saúde. E com essa planta na mão, nós fomos, principalmente na presidência, e também buscamos o apoio do PDTIS e da Mil Manguinhos, para estabelecer um projeto que visava, então, pegar o conhecimento que estava sendo gerado nos nossos laboratórios e transformar em produtos, já que nós tínhamos essa competência tecnológica, que poderia ser um desdobramento das iniciativas do projeto NAT. Então, a ideia é que a gente pudesse ter equipes capazes de pegar as provas de conceito feitas nos nossos laboratórios e rapidamente prototipar e poder submeter a um processo de produção em BPF. Logicamente, nos centramos nos testes rápidos e nos testes moleculares, e uma coisa muito importante aqui, e que não precisamos reinventar a roda para tudo, mas tentar, sim, ter um foco prioritário no desenvolvimento tecnológico, quer dizer, transformar realmente o conhecimento do nosso laboratório nesses produtos, e dedicamos áreas das nossas plantas de boas práticas de fabricação, tanto no BMP, quanto em Mil Manguinhos, para atender essas demandas estratégicas. E aí temos vários produtos que essa equipe está trabalhando, desde testes rápidos, ensaios moleculares, bem que já estava lá na nossa mira, até para ser um possível produto para entrar na emorrede pública brasileira, alguns projetos em colaboração com outros países, e vários projetos, então, da nossa rede de desenvolvimento do PDTIS, acabaram entrando nesse pipeline para virar produtos, e nós estamos produzindo esses lotes quilômetros, e isso foi um grande diferencial que nós tínhamos, nós tínhamos montado uma equipe, uma infraestrutura capaz de pegar as provas e conceitos dos laboratórios e transformar em produtos, seguindo toda a necessidade da regulação sanitária. Uma das tecnologias que a gente está incorporando para esses projetos seria entregar essas reações ready to use, ou seja, as reações vão estabilizadas no tubinho, você não precisa ficar gastando uma hora para preparar as reações, e temos projetos, não só com os laboratórios brasileiros, mas estamos conseguindo fazer a mesma coisa com colegas do CDC e do FDA, onde a gente pega as provas in-house dos diferentes testes. Bom, eu vou... Vou botar para carregar aí para os colegas. Então, fizemos a mesma coisa, pretendemos fazer para os diferentes projetos da Fiocruz, e tivemos juntos lá, com o Dr. Gadeira, assinamos um protocolo para a produção desses kits de distribuição nos Estados Unidos e na África. No formato que as reações já vão prontas, a gente testaria nesse modelo aqui quatro espécies diferentes em malária, não vou entrar nos detalhes, mas uma das vantagens dessa metodologia é que as reações são termoestáveis. Então, elas são termoestáveis por um mês à temperatura ambiente, temperatura ambiente de Curitiba, para que é um pouco mais utilizado. Aqui eu não sei se esse verão aqui foi um pouco complexo, mas estáveis por um ano a 12 graus, a temperatura de 4 graus. Isso é uma grande vantagem para a gente realmente garantir que esses testes cheguem em situações onde as condições laboratoriais não são tão boas. Esse projeto deu tão certo que agora a gente está fornecendo comercialmente ao CDC não só testes para malária, mas também testes para ciclósporas. Então, o CDC comprou testes para ciclósporas, está distribuindo os laboratórios públicos americanos e encomendou o FDA, agora, estavam lá na semana passada também, para avaliar esse teste e querem levar esse teste para ser utilizado nos Estados Unidos. Então, eu acho que é um orgulho para a gente não só fornecendo laboratórios públicos brasileiros, mas também ter um aval com o ESC que seja assim. E nesse sentido, então, o que a gente não pôde fazer com a questão do teste Zika, Dengue e Chikungunya foi aproveitar essa nossa competência de desenvolvimento tecnológico, essa capacidade industrial de produzir boas práticas de calcação e sugerir, então, a transformação do teste que estava sendo localizado no laboratório da doutora Ana Bispo aqui do IAC em um produto onde a gente na mesma caixinha garantisse esse fornecimento de um ano só. Então, a nossa caixinha na base é uma mistura de água os iniciadores para as três determinações independentes, o controle positivo e as enzimas necessárias. Isso tudo produzido nas condições de boas práticas de calcação. Então, a ideia desse primeiro dezembro é que, numa mesma plática, a gente pudesse testar 30 pacientes para as três determinações e fazer um teste três em um discriminatório, onde a gente pegou, então, os testes desenvolvidos pelo CDC pelo Laboratório de Diferencia Brasileiro e colocamos no formato de um kit. Aqui são alguns resultados, mostrando, então, a comparação dos reagentes da Fiocruz com reagentes comerciais, aqui em vermelho, da Fiocruz em azul, então, tivemos aqui até um desempenho um pouquinho melhor, introduzimos um controle interno que não existia no teste originalmente feito nos laboratórios de Diferencia. Esse controle interno é importante porque ele ajuda a gente a validar o resultado negativo. Então, se eu tenho a amplificação do meu alvo endógeno ali, eu garanto que não houve nenhum processo de interferência nas diferentes etapas do teste, na extração, na conversão do RNA em cDNA e na amplificação do DNA. Então, além de serem BTF, a gente colocou uma coisa que é muito importante para a gente, uma questão de qualidade e controle do desempenho do teste melhor do que estava sendo feito originalmente. isso aqui é só para mostrar uma etapa da avaliação, então a gente vai diluindo isso aqui numa curva de diluição, aqui um para 10 mil, um para 100 mil de uma cultura de vírus, e aqui comparando o nosso desempenho com o desempenho da solução comercial em house que estava sendo usado, e aqui quando a gente chega no limite de detecção que a gente começa a ver as falhas, então o nosso, nesse limite de detecção, pegou quatro de oito replicatos, enquanto o sistema comercial pegou só três, mostrando que a gente tinha quase que, até parece melhor, mas é o mesmo nível de sensibilidade, embora os nossos CTs fossem um pouquinho menores também, o que mostra que uma eficiência de PCR é um pouquinho melhor. Aí fomos, não só validando internamente, fomos validar lá no IEC, cerca de uma semana, e lá tivemos que nos deparar com um problema diferente, onde a máquina que nós tivemos que usar não era a mesma que nós padronizamos, mas mesmo assim foi possível fazer o ajuste de maneira bem rápida lá, e a gente teve resultados bem positivos, então aqui é a reação de chikungunya com controle interno, foi feito também para Zika e para Dengue, funcionou bem, e o relatório saiu bem, a gente agora está entrando na fase final da elaboração, da documentação do peticionamento para o registro sanitário na Anvisa. Aqui mostrando o que a gente pretende fazer no futuro próximo, onde a gente gelificou essas reações e aparentemente a gente tem o mesmo desempenho da reação líquida com a versão gelificada com o nosso controle, então isso pode permitir que a gente tenha uma segunda versão do kit ready to use já no formato mais fácil para fazer, mas nós concentramos no primeiro formato para conseguir o registro mais rapidamente e vamos propor essa melhora no futuro próximo. E eu acho que é importante a gente dizer que a gente não está só se nacionalizando e tendo uma performance um pouco melhor, mas a gente está incluindo esse conceito de boas práticas, então aqui é uma foto do complexo da Fiocruz do Paraná, onde a gente tem um CC associado a ele à planta do IVMP, um dia ensolarado lá, que eu tive que esperar quase quatro meses para tirar essa foto, não foi fácil. onde a gente tem a preocupação de ter uma condição de higiene na produção desses insumos muito maiores, todos os detalhes necessários para o que é, mas o mais importante é essa questão realmente do controle de qualidade, então só para te mostrar para vocês, saiu totalmente da formatação aqui, não tem problema. O que é feito hoje com esses testes no Brasil? Então os laboratórios de referência qualificam diferentes fornecedores e eles estão qualificados. Nós na produção de EPF, a cada lote, nós pescamos todos os insumos de maneira combinada para garantir a performance do teste. Então chega uma telha-prima aqui, isso aqui vai para o CQ, isso aqui se aprovado vai liberado para a produção, a produção produz a mistura de primers, faz um novo teste de CQ, se isso for aprovado, vai para o produto intermediário e depois no produto é feito mais um teste, isso só lá no Paraná. Quando chega em biomanguinhos esse teste é repetido e com esse tipo de avaliação a gente garante que a performance do teste vai ser a mesma em qualquer laboratório que a gente tenha. E a gente já teve problema com os insumos que nós produzimos, com os insumos dos primers, as ondas, quer dizer, é muito importante ter esse tipo de ferramenta porque a gente sabe que essas reações no limite de sensibilidade que a gente quer ter para poder pegar as cargas virais mais baixas, a gente tem que realmente garantir a performance do teste. Aqui só para mostrar, por exemplo, um teste para RT onde a gente teve, então, uma RT que estava fora do nosso padrão, onde a gente perdeu replicadas e atrasou a reação. Então, isso a gente já teve para todos os insumos e os insumos que nós vamos entregar, eles vão ter a garantia e aí a diferença, em vez do pesquisador, do laboratório de referência assinar o laudo, quem vai estar assumindo a responsabilidade técnica sou eu ou o Edmilson. Então, a gente vai garantir que o teste funcione porque a gente tem um controle absoluto de todos os projetos. Eu acho que, assim como a gerificação, uma coisa muito importante que a gente vai ter um futuro próximo é a produção dessas reações no formato Lavana chip. Então, isso é uma tendência do futuro, isso aqui é um cartoon onde você vai na farmácia junto com o pandeiro que você compra, o adesivo contra calo e você faz testes cardíacos, testes vitamina D. Isso já é uma realidade lá fora porque essas reações podem ser miniaturizadas. Nós participamos de um projeto o Poditrógen Point of Care da Imantropropotoxis onde a Fiocruz Paraná então liderou toda a parte biológica de um grande consórcio que visava o desenvolvimento de uma solução Point of Care para o diagnóstico molecular. Essa aqui é uma quinina PCR que a gente utiliza agora, que ela é menor que uma moeda de um real e a máquina de PCR é do tamanho de uma caixa de relógio. E aqui a gente teve resultados muito satisfatórios, aqui não dá para ver, mas já é um teste para chagas num chip onde já tem o Castaneda e o Fiocruz aqui, isso já foi validado como um protótipo e a gente já fez teste para a Zika e as reações funcionaram muito bem aqui também. Então provavelmente durante esse ano a gente entra com a zilificação e logo na sequência entra no formato Point of Care onde a gente acolha com essa máquina de PCR e o sistema de sample prep que foi desenvolvido pelos nossos colegas nesse projeto da Fromhofer Enes que é microfluídica e nanotecnologia. E a maquininha que é um pouquinho mais sofisticada que aquela ela foi desenvolvida aqui pelo pessoal da CERT de Florianópolis e também o primeiro protótipo já foi validado no final desse ano passado. E só para finalizar eu acho que é importante embora todo mundo já tenha comentado eu pedi para o Edmilson me mandar uma foto do kit que foi testado ontem com a Dilma ele ficou lá do plantão e ele depois me mandou o resultado se não está tudo certo como me preocupar Dilma não está e aqui é a mostra de um kit para IgG e IgM sorológico e dessa forma eu acho que espero que o nosso registro saia um pouquinho antes do Bivio Morrinhos porque nós começamos um pouquinho antes vamos tentar correr mas eu tenho certeza que em maio a Fiocruz estará ofertando as duas soluções para o diagnóstico que são ferramentas complementares para a gente atacar a fase aguda e depois o acompanhamento da doença muito obrigado bom dia a todos é uma grande honra poder estar aqui no braço apesar do Instituto Fernandes Figueira que não é o IFE que é o Fernandes Figueira mas é uma grande honra para nós poder integrar realmente essa comunidade que é toda a Fiocruz então crescemos em tempos de crise a grande verdade é essa e talvez através dessa crise todas as instituições que são digamos assim envolvidas na Fiocruz possam se aproximar cada vez mais e contribuir de todas as formas num uníssono e conseguirmos dar respostas que a nossa população tanto precisa então a proposta de hoje vai ser nós conversarmos sobre as manifestações neurológicas do vírus Zika tanto pela transmissão vertical quanto pela transmissão autóctone para isso doutor Osvaldo Nascimento meu indústria mestre mas nós vamos então também poder contar com ele e com muito carinho não esquecer da herança do Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião que durante tantos anos esteve e ainda está vivo contribuindo muito para todo o estudo científico do nosso Estado e do nosso país o São Sebastião não morreu ele continua funcionando no anexo 4 estou ajudando servidores do Estado e sempre que possível a gente colabora muito com as questões da ciência tivemos passamos pelo por todo o sufoco entre aspas das meningites ainda aqui no Caju e foi onde eu mais aprendi com a doutora Suzy e a cada dia a gente continua aprendendo essa é a grande importância é a grande mensagem independente da nossa faixa etária a gente precisa estar sempre aberto para aprender a cada dia e eu nunca aprendi tanto quanto como eu ingressei no São Sebastião e quando eu tive a oportunidade de ser cedida para a instituição da Fiocruz então hoje é com o maior carinho e o maior prazer que a gente começa a conversar um pouquinho sobre essa situação eu vou pular algumas coisas porque já foram assim muito bem abordadas mas uma situação é que assim em outubro foi que mais ou menos isso tudo começou na semana retrasada nós estivemos lá em Pernambuco e vimos que na verdade a situação até começou um pouquinho antes na Bahia em Camaçaria como é que toda essa situação foi sendo então construída e através do grupo de Pernambuco foram visualizados aumentos nas ocorrências de recém-nascidos microcefáricos e de forma como eu não estava vendo subnotificação exatamente porque eu não estava vendo subnotificação é que prontamente se observou que estava vendo realmente um aumento das ocorrências que em geral eram esperadas para uma, duas por mês de repente começaram cinco, seis em três fontes em três hospitais diferentes então realmente foi uma situação de muito controle para que isso fosse observado e aí surgiram as primeiras definições do que seria a microcefalia se seria 33 se seria 32 e talvez nos próximos dias baixe ainda mais porque a gente tem na verdade uma definição claro a luz da ciência a gente tem que realmente se ater a esses detalhes mas é uma situação que transcende muito a avaliação do perímetro cefálico da criança na verdade às vezes é até difícil da gente fazer essa avaliação do perímetro cefálico porque o planezinho ele é tão modificado que na semana passada doutora na semana retrasada em Pernambuco a doutora Ana estava falando doutora Ana Van Der Rinde estava falando como é difícil passar a fita métrica por essas crianças e citou a possibilidade de se medir isso através de uma fita de plástico que depois pudesse ser cotejada com a fita métrica usual e mais a gente não tem que se ater apenas ao perímetro cefálico a microcefalia transcende muito uma avaliação métrica ela também tem a ver com a referência para sexo idade tempo de gestação é muito comum lá no Instituto Fernandes Figueira nós temos crianças prematuras extremas que nascem com 26 semanas de gestação e aí quando a gente percebe que aquela cabecinha tem a ver com o tamanho do corpo tem a ver com o peso está tudo bem então essa proporcionalidade é mais importante do que qualquer medida digamos assim física também é importante temos que observar a desproporção entre o crânio e a relação das demais medidas antropométricas a desproporção crânio facial é gritante é gritante nessas crianças a redundância de couro cabeludo e difere muito da crânio sinostose muitas vezes a gente ouve falar é uma situação cirúrgica não, não é uma situação cirúrgica infelizmente aqui a cirurgia não vai poder ajudar nós temos casos sim em que a neurocirurgia auxilia muito quando existe uma soldadura precoce dessas estruturas e por isso o cérebro não consegue crescer e por isso aquela criança começa a desenvolver um atraso no desenvolvimento aqui é o contrário as estruturas estão abertas na verdade o crânio não cresce porque o cérebro que está ali dentro não está crescendo de alguma forma ele foi desacelerado então ele não está crescendo e a gente vai ver que do ponto de vista radiológico houve uma repercussão sobre isso os ossos do crânio estão desabando então a neurocirurgia nesse momento não vai poder nos ajudar o que tem sido questionável é quanto a questão da hidrocefalia e muitas vezes a gente vê que essa hidrocefalia que acaba se manifestando ela é uma hidrocefalia chamada ex-vaco é uma hidrocefalia porque não pode ficar buraco vazio no cérebro se uma determinada região do cérebro morreu se aqueles neurônios de alguma forma deixaram de ser funcionantes foram liquefeitos aquela situação tem que ser substituída por um outro material que é o líquido céfalo-hackidiano então por isso que muitas vezes a gente acaba tendo a impressão de uma hidrocefalia mas que é uma hidrocefalia de pressão normal que na grande maioria das vezes são casos muito pontuais que a gente está tendo a informação da necessidade de uma derivação de um tríquido peritorial por aumento da pressão intracrâniana então só deixando a lembrança da microcefalia grave que é quando nós temos uma alteração com menos três desvios padrões ela é ainda mais rara e muito mais grave e talvez a gente ouça falar disso nos próximos dias mas como o Dr. Sabino falou numa experiência prévia com microcefalia a microcefalia sempre existiu na medicina na neuropediatria ela faz parte do dia a dia do neuropediatra por outras causas por outros vírus por outros agentes por outras situações até mesmo digamos assim mecânicas como por exemplo na asfixia perinatal então nós temos a possibilidade da ocorrência da microcefalia as causas genéticas que também estão sendo pesquisadas em paralelo a toda essa ocorrência essa ocorrência do vírus Zika e nós temos já muitas informações sobre o citomegalovírus um outro vírus que também agride barbaramente o sistema nervoso mas frente ao Zika a gente se curva porque ele é predador então ficamos realmente bastante assustados com o que começamos a ver em relação ao vírus Zika e muito transcendia o citomegalovírus ao herpes a rumeola surgiram os rumores sobre a vacina o que não tem a ver todas as vacinas são extremamente bem elaboradas e não houve nenhuma fuga desse tipo nenhuma alteração que pudesse justificar uma situação da magnitude da que nós estamos vendo quanto ao vírus Zika e alguns agentes teratogênicos principalmente por exemplo o álcool a síndrome feto-álcool hoje é bastante disseminado esse conhecimento entre a mulher que está grávida ou que pretende engravidar que ela evite o consumo do álcool então assim muitas são as causas que existem tanto causas congênitas como que se desenvolvem no período pós-parto e que podem acabar acarretando a microcefalia ao longo da existência daquele bebê e aí surgiram relembrando como isso tudo começou eu não vou me alongar aqui então nós tivemos um mês de novembro extremamente profícuo muitas situações aconteceram a primeira divulgação da avaliação rápida de risco o encontro do vírus no liquidominiótico então podendo fazer com que houvesse uma relação digamos assim mais direta entre causa e efeito a liberação do boletim epidemiológico ainda em dezembro a liberação do primeiro protocolo e o protocolo que nesse momento ainda está vigente que é o protocolo de janeiro de 2016 que talvez também seja reformulado proximamente então através desses elementos cada vez mais a gente tendia a se aproximar desse agente e da causa da microcefalia das lesões neurológicas e aí lembrando depois isso deve ser mais explorado que esse vírus tanto quanto tantos outros né eles se constituem em agentes que podem causar uma fase aguda e que parecia que no caso do vírus Zika era muito amena talvez dos três era o mais bonzinho né com sintomas às vezes até inaparentes mas algum tempo depois e devagarinho a gente está começando a estabelecer quanto tempo depois dessa infecção aguda nós começamos a ver situações subagudas como o professor Oswaldo vai abordar mas só trazendo para vocês dois casos do São Sebastião uma menina de 13 anos que é que apresenta rastrocutâneo em janeiro e que nos 15 primeiros dias de fevereiro abre um quadro de desmielinização muito sugestivo de uma doença desmielinizante adquirida e nós já estudamos essa relação por exemplo entre o citomegalovírus crianças que tiveram o citomegalovírus e que de alguma forma desenvolveram doenças desmielinizantes no Fernandes Figueira nós temos uma linha de pesquisa em doenças desmielinizantes adquiridas não as desmielinizantes sim as desmielinizantes aquela em que a mielina vinha se formando naturalmente e por uma agressão imunológica ela então começa a desenvolver focos de desmielinização no sistema nervoso central ela vai ter o nome de esclerose múltipla de neuromilite óptica de adem no sistema nervoso periférico ela tem o nome entre outros de guilambarri e aqui uma outra menina de 11 anos que também apresenta um rastrocutâneo e desenvolve um quadro encefalítico com o rebaixamento do nível de consciência e na ressonância ela tinha no exame neurológico ela tinha realmente muitas situações que lembravam uma síndrome cerebelar e na ressonância realmente não havia dúvida de que ela tinha uma cerebelite bastante importante ambos estão bem foram tratadas a princípio com imunoglobulina depois foram pulsadas e estão se recuperando bem as sorologias foram colhidas o PCR foi colhido e nós estamos aguardando e foi então emitido um segundo comunicado juntando essas duas situações com mais evidências até em fevereiro de 2016 sai esse trabalho mostrando a dissecção mostrando o exame necroscópico de um bebê que sua mãe tinha passado algum tempo aqui no Brasil ela é engravida mas ela volta para a Eslovênia na hora de dar o exame esse bebê o bebê não resistiu e através desse bebê então foram recuperados vários fragmentos do vírus de diversos tecidos mostrando então uma relação praticamente causal entre essas duas situações permitindo que esse método então fosse revisado fosse repassado e aí agora em março quando a gente estava voltando lá de Pernambuco a doutora Patrícia Brasil doutor José Paulo trazem então a público a coorte de 48 gestantes todas elas PCR positivas que apresentaram a infecção e esses bebês já começaram a nascer alguns microcefálicos outros não eles vão ficar em acompanhamento lá no Instituto Fernandes Figueira na coorte das crianças que de alguma forma foram expostas ou estão realmente nascendo com situações que nos levam a crer que seja por efeito do vírus Zika e por que o Zika está assustando a gente? isso daqui esse gráfico vocês vão encontrar lá naquele protocolo do Ministério ele é aberto a gente por aqui pode observar que o sistema nervoso é digamos assim um órgão que quando o bebê nasce ele não está completo a minha ilimização do sistema nervoso central ela vai se manter depois do nosso nascimento então é por isso que os primeiros anos são tão necessários são tão importantes e daí a nossa preocupação no acompanhamento pós-natal dessas crianças então quando a infecção do Zika acontece nas primeiras semanas muitas vezes acaba ocorrendo a morte o abortamento mas quando ela acontece nas primeiras semanas até a oitava semana no primeiro trimestre primeiro e segundo trimestre a gente observa que o efeito dele tem sido devastador porque é exatamente aqui onde estão sendo formadas as principais ações para a constituição de um cérebro sadio naquele embriãozinho e isso vai se continuar até a 38ª 40ª semana quando o nosso bebê então estaria nascendo a termo então nessas primeiras semanas levando contribuindo para a definição de uma microcefalia nós temos um neurotropismo muito intenso do vírus Zika muito maior talvez do que até mesmo o citomegalovírus que já causa muita confusão para o sistema nervoso são nessas primeiras semanas que nós vamos ter a formação do tubo neural o fechamento do tubo neural o desenvolvimento do prósenséfalo a dobradura a sulcação desses giros que tem assustado a gente o córtex nada mais é do que uma fronha de travesseiro e nós não poderíamos estar todos aqui nessa sala se nós ficássemos com a nossa fronha com o nosso córtex aberto então sabiamente a natureza foi e dobrou amassou aquela folha e por isso que hoje dá para o nosso córtex estar aqui dentro em 34 centímetros de perímetro cefárico quando o bebê nasce a termo então é por isso que hoje está todo mundo aqui e aí quando a gente para para pensar o bebê a termo nasce com 34 no primeiro ano de vida ele chega a 44 e depois entre 9 e 10 anos a gente chega a 56 57 então assim no primeiro ano de vida ele cresceu 10 centímetros e levou quase 10 anos para crescer mais 10 a 12 centímetros com certeza isso tem um significado não é? com certeza a importância dos primeiros anos é fundamental ela é total ela está relacionada a todo o processo de aprendizagem e quando eu estou falando de aprendizagem não é o adcedário não é a continha da matemática é aprender a viver o que aquele bebê vai ter que fazer para se adequar a todo o meio e poder então sair para a vida num ambiente aeróbico já que ele passou 9 meses como peixe dentro da barriga da mãe dele nesse momento também vai estar acontecendo a proliferação neuronal a migração neuronal que tem sido extremamente prejudicada do momento que o Zika se apresenta e a bielinização que ainda vai continuar durante algum tempo então com isso nós tivemos os primeiros trabalhos o trabalho do doutor Adriano de Campina Grande muito elegante mostrando por ultrassonografia como acontecia essa calcificação aqueles bebês aqueles bebês que foram notificados como microcefalos uma microcefalia diferente da que até então a gente estava vendo eles mantinham parecia que eles tinham um padrão de calcificação diferente do que até então estava se vendo e o que eu falei para vocês que isso causou até mesmo modificação na reconstrução tridimensional dos ossos do crânio parece que se forma um plastrão como se de alguma forma occipital ainda conseguisse dar resposta a esse crescimento mas os parietais desabam e aqui talvez o maior problema disso tudo é um aplanamento de loco frontal e quando a gente pensa na importância do nosso loco frontal para todos os mecanismos de aprendizagem de memória de afetividade de comportamento social só mostrando o que a gente vai ter pela frente então isso fez com que a gente aprofundasse ainda mais e começaram a surgir vários outros estudos querendo saber como é que estavam essas calcificações e aí aqui a gente vê uma outra situação tanto no centro megalovírus como na toxoplasmose nós temos calcificações que são periventriculares mas aqui a gente tem muito mais um padrão que parece ser desculpa que parece ser de uma invasão do córtex mesmo em alguns momentos a gente ficava em dúvida será que é periventricular depois a gente viu que não que na verdade o córtex é que ficou tão agredido ele é tão fininho ele é tão exíguo que na verdade as calcificações não eram periventriculares o córtex é que estava muito pequenininho então aqui a gente tem a possibilidade de ver um caso de hidrocefalia calcificações dos núcleos da base e aqui um bebê na ampola do aparelho de tomografia a gente consegue ver exatamente a desproporção que existe entre os ossos do crânio e a face desse bebê e aqui o desaparecimento o aplanamento do óbio frontal outra possibilidade novamente aqui a gente já consegue enxergar um pouco melhor o córtex e observa que realmente a região periventricular está um pouco mais poupada e aí nós começamos a aprofundar ainda mais as primeiras crianças chegaram em novembro mais ou menos e foram dois bebezinhos que chegaram já muito comprometidos com uma microcefalia eram dois bebês nascidos a termo e eu falei para vocês que em geral a menina nasce com 34 o menino nasce com 35 nós recebemos uma menina e um menino a menina com 29 centímetros e o menino com 28 centímetros que justamente mostrando tudo que a gente tinha pela frente esse bebê desde tendo idade desde os primeiros dias de vida observe a desproporção ele nasceu a termo ele tinha 29 centímetros de perito cefárico contra 40 que seria contra 34 que seria o normal ele nasceu com 3 quilos e 50 centímetros então daí a tal desproporção que a gente mostra da necessidade de acompanhar isso ele nasceu relativamente bem com índice vital bom curiosamente essa mãe tinha todo o torte negativo HIV negativo mas ela tinha uma sorologia para dengue positiva e depois surgiram várias outras informações mostrando que poderia haver essa reação cruzada e o que chamava atenção esse bebê ele era muito espástico a gente conhecia isso do cito médalo da toxo da rubéola mas ele tinha um exame neurológico que muito parecia mais adiantado do que aquela situação que a gente já via na microcefalia do cito médalo o eletroencefalograma dessas crianças começou a aparecer muito muito alterado de tal forma que hoje o nosso amiguinho com 3 meses e 12 dias de vida ele já está em uso de duas drogas anticonclusivantes para a gente tentar diminuir o ônus desse cérebro com as crises convulsivas e aí a gente aprofundou um pouquinho mais isso vamos ver o que a ressonância consegue trazer para a gente se a tomografia descreve melhor as calcificações talvez a ressonância nos ajude a estudar um pouco mais esse córtex e é aí que o Dr. Savino diz que a gente está tendo um momento de muita riqueza para o estudo das neurociências principalmente quando a gente pensa nas novas tecnologias de imagem que estão ficando mais acessíveis a gente hoje já tem aparelhos de alto campo como as ressonâncias de 3 tesla e experimentalmente a gente já tem um aparelho de 7 tesla no território nacional que muito vai poder ajudar a gente na estratificação dessas camadas corticais para a gente entender o que está acontecendo com elas então através dessas ressonâncias essa ressonância é fresquinha ela é de segunda-feira foi o nosso primeiro bebê que foi submetido a ressonância magnética a gente observa que a força posterior o cerebelo ele ainda está bem adequado especificamente nesse bebê mas nós já temos outros bebês que nasceram faltando partes do cerebelo agora a parte de cima a parte do encéfalo dos hemisférios propriamente dito a gente observa que o lobo frontal sumiu e que o que a gente chama de hemisférios cerebrais também foi extremamente simplificado então isso aqui evita em cerebelo mas o que realmente faz com que a gente tenha um diferencial da cognição está extremamente comprometido no plano axial a gente vê que esse cérebrozinho ele é liso ele não tem as tais dobrinhas do manto cortical então é praticamente uma lisa encefalia então de alguma forma isso tudo foi desacelerado naquele trabalho da eslovênia que eu mostrei para vocês o pesquisador ele consegue definir a calcificação dos neurônios neurônios que pararam no meio do caminho da migração e que foram calcificados e aí um outro problema o que a gente vai esperar da plasticidade neural a gente precisa de neurônios íntegros que tomem para si a função daqueles que ficaram pelo caminho mas alguém tem que ficar tem que ficar vivo nessa história outras incidências e aí o que a gente vai esperar desse desenvolvimento neuropsicomotor então estamos frente a um agente novo precisamos de muito estudo precisamos de muito acompanhamento o vírus é mau a gente já viu isso ele parecia é muito bom sim não é só por enganação mas tem algumas respostas que continuam sendo feitas que continuam no ar será que todo mundo que todas as mães isso a gente já sabe que quanto menor a idade gestacional daquela paciente quando ela foi infectada menor o perímetro cefálico do feto que ela está gerando mais grave vai ser a microcefalia mas será que vai ser sempre assim então por isso que mesmo os bebês que estão nascendo com a exposição com o relato clínico de que essa mãe tenha tido o rascutâneo enquanto esses exames não chegam ainda que esse bebê tenha nascido com perímetro cefálico adequado esses bebês estão sendo acompanhados e eles também estão nos dando algumas respostas que nós vamos ver objetivamente o que a gente tem visto que na ponta do iceberg se a gente interpretar o fundo de olho a pontinha do nervo óptico como a ponta do que a gente consegue ver do cérebro a gente fica mais preocupado ainda porque doutor Andréia Zinha assim como outros pesquisadores oftalmologistas tem observado a atrofia neuroretiliana em diversos graus a existência de colobomas que praticamente acabam com a função retiliana casos de amaurose casos de surdez então a gente vê que a estimulação neurosensorial dessas crianças vai estar muito comprometida a percepção do mundo vai estar muito comprometida a gente vai precisar aguçar outros sentidos desses bebês lesões cerebrais a gente já falou um pouquinho sobre elas as calcificações a hidrocefalia chama atenção o tronco cerebral extremamente afilado e aí é um grande problema se a gente para para pensar que é no tronco cerebral que estão funções vitais como a respiração como o controle cardiovascular a deglutição então assim o que a gente vai ter pela frente a espasticidade extrema desses bebês e as crises convulsivas refratárias ou a definição de síndromes ecléticas mais graves e esse aqui é um slide que é bastante clássico dentro da neuropediatria sempre que possível a gente tenta fechar o diagnóstico de uma síndrome epilética síndrome de West síndrome de Lennox-Castor síndrome de Luz enfim de que forma aquela síndrome se apresenta não apenas uma crise compulsiva a gente observa que o nosso bebê ele tem várias pedrinhas do quebra-cabeça que estão inadequados então os achados do eletroencefalograma são muito comprometidos o exame neurológico dessa criança é muito inadequado os achados a ressonância magnética não dão muita muita perspectiva para esse desenvolvimento da onde a gente vai então lidar como a gente vai lidar com a plasticidade neural quais são os tipos de crise muitas vezes eles chegam numa semana com crise tônico-clônica na outra semana eles já chegam fazendo espasmos espasmos e infecção que são crises sensivelmente mais graves então qual o tipo de crise inicial então assim vem se caracterizando um quadro de epilepsia refratária o que vai impor a utilização de muitas drogas aí eu vou precisar do colega para acionar o vídeo é só clicar em cima vai aparecer a habilitação e isso pode clicar então aqui é aquele bebezinho que nasceu bem que nasceu com 39 semanas mas que a gente sabia que ele era microcefálico num primeiro momento com 24 dias de vida a gente faz uma primeira verificação do eletroencefalograma dele e ele observa um elétrico de muito, muito baixa voltagem o próximo, por favor não, acho que é o mesmo você tem que passar o próximo slide já passou? vamos lá e aí ele vem vindo quando subitamente ele faz toda uma desincronização e nesse momento a mãe relata que ele engasga que ele quase broncoaspira que está tendo muita dificuldade de fazer a alimentação desse bebê pode continuar e aí outras situações graves também bebês que nitidamente são microcefálicos eu peço que esses vídeos não sejam de alguma forma repassados nós temos figuras das nossas crianças a gente está preservando absolutamente muito bem a identidade dessas crianças se vocês têm visto alguma criança na mídia alguma família na mídia não é o Instituto Fernandes Figueira que está fornecendo o contato com as famílias ah, então aqui a gente vê uma outra situação pode rodar então no primeiro momento foi tudo bem mas quando ela está no sono quieto observem o tipo de espasmo que esse bebê vai fazer e isso para o sistema nervoso é mais um ônus é mais uma causa de lesão cerebral pode seguir esses dois bebês nós já sabíamos que eles eram microcefálicos pela disfunção do trono cerebral que eu citei nós vamos ter uma dificuldade ou ausência de sucção isso já está aparecendo então a fonoaudiologia voltada para a deglutição ela tem que entrar logo na clínica de reabilitação desses bebês porque eles têm uma grande incoordenação para a deglutição eles têm tendência a broncoaspiração o que vai acabar acarretando um grande número de crianças gastrostomizadas então a fonoaudiologia pode ajudar a postergar um pouco mais a definição da gastrostomia a indicação da mesma forma que a broncoplegia aquele bebê que a mãe comenta ele está sempre com o nariz meio fungando ele está sempre meio encatarrado com aquele catarrinho porque ele não consegue tossir ele tem uma tosse débil ele tem uma árvore trachobronco comprometida porque todo esse controle vem aqui de cima e lá em cima as coisas não estão conseguindo controlar muito bem lá embaixo então as trachostomias talvez venham a ser necessárias por conta das pirulunias de repetição e aí o que fez a gente também manter as crianças que não eram microcefálicas mas eram expostas sabidamente em monitoração é o fato de que começaram a aparecer crises convulsivas até mesmo nas crianças expostas não microcefálicas faça o próximo vídeo por favor então o bebê vem dormindo ela não é microcefálica ela nasceu a termo lindinha sem nenhum desmorfismo e o eletro dela vem muito bem em sono ativo nós temos a possibilidade de fazer vídeo o Instituto Fernandes Figueira então é por conta disso que as vezes a gente faz alguns elétrons faça o próximo por favor alguns elétrons mais prolongados e aí quando ela chega no sono quieto quando ela devia ter maior tranquilidade observem o que acontece então ela faz um grande espasmo e ela faz uma atenuação difusa dessa dessa função cerebral dessa função elétrica do sistema nervoso e num exame de uma hora essa criança fez esse evento oito vezes e os pais disseram que nunca tinham visto isso porque justamente quando está todo mundo dormindo então os pais nunca tinham percebido essa situação nós só percebemos pela possibilidade de manter a monitorização durante algum tempo e aí tem algumas questões que eu acho que é exatamente aqui que a gente vai ter que carregar um pouco mais nestino nós vamos esperar crianças com atraso global do desenvolvimento com alterações cognitivas graves dificuldade de aquisição de linguagem indivíduos que vão ser dependentes em graus variados para as situações de rotina a equipe de reabilitação é fundamental que entre mas muitas vezes nós sabemos que esses bebês são tão espásticos que é muito difícil trabalhar com eles do ponto de vista da fisioterapia então as massagens até mesmo a xantala é uma forma da gente levar um pouco mais de acalanto a essa criança que curiosamente ela é extremamente irritada são bebês que são chorosos que são irritadiços que não ficam bem deitados no colo então a xantala tem ajudado a musicoterapia é uma possibilidade e a gente tem que pensar no acolhimento dessas famílias muitas vezes enquanto essa mãe está massageando esse bebê está passando os olhos é uma forma dela se sentir mais unida a essa criança exercendo um pouco mais a maternagem dela que está muito prejudicada nesse momento a nutrição vai ser importante claro próximo já está acabando os estudos que vão ser necessários aonde a gente está podendo então onde está podendo ter mais essa busca das pesquisas sobre o neurodesenvolvimento principalmente através das ressonâncias magnéticas nos estudos neurofisiológicos o vídeo é extremamente importante para a gente fazer o diagnóstico diferencial se aquele tremor que a criança tem é apenas um clônus pela hipertonia dela ou se objetivamente é uma crise convulsiva os potenciais evocados que vão nos ajudar a explorar um pouco mais os órgãos dos sentidos a visão a audição os exames oftalmológicos no futuro a testagem neuropsicológica dessas crianças para definição do conteúdo cognitivo o papel do neuropediatra principalmente a gente vai ter que explorar mais novas drogas novas técnicas anticonvulsivantes principalmente através do estimulador vagal talvez seja uma possibilidade esses bebês são muito pequenininhos e estão usando já duas três drogas num fígado que é o nosso laboratório que talvez ainda não esteja preparado para isso então são ecos para o futuro o uso da toxina botulínica o próximo o serviço social então quando a gente amplia o foco o serviço social pode ajudar muito e a monitorização dos direitos civis dessas crianças tem que ser abordado também então essas famílias elas têm direito a um benefício de prestação continuada sim mas também é uma situação bastante antiga dentro da neurologia da neuropediatria a gente não permitir que essa criança se transforme em arrimo esse benefício tem que ser convertido para o bem estar para melhorar a qualidade de vida dela não para comprar o dano aninho do irmão dela então uma outra situação que talvez esteja na hora de se começar a discutir é o direito à vida como é que é isso como é que a gente vai enfrentar essas situações o direito à saúde porque se essa forma de microcefalia está levantando todas essas questões a gente tem uma demanda reprimida de reabilitação desde sempre então está na hora do sistema de saúde acordar como um todo o que a gente vai fazer é só beber da zika não, mas olha só eu também tenho uns 5 a 6 com citomérgalo com toxo vamos botar todo mundo nisso e aqui o direito à inclusão o direito à mediação quando eu penso que eu preciso definitivamente aproximar educação e medicina educação e saúde porque é fácil a gente falar que o ensino tem que ser inclusivo mas é muito difícil esse ensino realmente apoiar será que a gente vai ter uma geração perdida e como é que a gente recalcula a riqueza nacional se a riqueza nacional também é formada pelo quanto que os seus cidadãos conseguem produzir para acabar próximo isso é lá da Fiocruz de Pernambuco eu achei essa plantinha muito interessante porque as próprias sementes vêm no corpo da plantinha maior e que quando a gente dissemina essa semente ela floresce muito então a gente cresce realmente em tempos de crise temos que estudar mais esse agente temos que multiplicar as pesquisas e sobretudo compartilhar esse conhecimento o próximo para que no futuro a gente possa realmente ter a neuroimagem do futuro então eu queria agradecer para o próximo por favor tudo isso é fruto da equipe do Instituto Fernandes Figueira da neuropediatria e o nosso a pessoa que nos inspira doutor Leonardo Azevedo que sempre foi o nosso mestre maior e toda a equipe e aqui nós temos os neurofisiologistas as fonoaudiólogas a fisioterapeuta os nossos alunos enfim todo mundo que ajuda a manutenção e a melhoria de qualidade de vida para essas crianças muito obrigada primeiro dizer que sempre o aluno supera o médico eu e a Tânia sempre foi uma colega excepcional uma pesquisadora desde desde idade quando eu se dedicava à neurologia então eu fico muito feliz primeiro de fazer a quinta que é praticamente a minha casa eu comecei no terceiro eu me ensino frequentando o Instituto do Novo Cluj o Saldosa de Chagas então estudando exatamente a doença de Chagas a gente teve a possibilidade inclusive de descrever a polineuropatia somática da doença de Chagas em 1990 então isso é interessante porque a gente cria na nossa alma no nosso ego o interesse pela pesquisa peço a oportunidade para aqui com vocês jovens que estão começando eu posso dizer a vocês que eu me junto como sempre falaram aqui vem cedo nós continuamos aprendizes continuamos alunos eu acho que mais do que nunca a prova disso é exatamente o fato de que estamos diante de um grande problema com várias facetas uma situação caridoscópica e para cada lado que a gente olha isso até nos assusta eu tenho certeza que você gerar um certo grau de ansiedade e talvez fique até mais ansioso com o que eu vou comentar porém antecipo que a história da humanidade sempre foi assim e sempre ocorreram as pragas as pestes enfim e nós estamos aqui e o homem nunca viveu tão bem como agora e com expectativa de viver em futuro e isso graças às possibilidades que nós temos hoje na investigação e essa casa realmente é um centro em que é um celeiro em que nós podemos desenvolver projetos muito importantes e eu agradeço a oportunidade de novo falo isso de estar aqui com vocês agradeço ao Paulo Gadeira é um amigo mas acima de tudo o homem que tem a visão do macro da ciência do Brasil e do micro da intimidade vejam a beleza e o material que o Marcos nos trouxe hoje aqui e certamente nos anima muito porque nós vamos precisar todos nós e o marcador mais definido mais definitivo então eu gostaria de começar agradecendo um cara que é um parceiro tanto que é um sandália inteiro e que é um não ser que é um é tão esquisito um pai de nós que é meu amigo sabe então eu fiquei muito feliz quando nós chegamos juntos lá na Universidade Federal da Avenida e que graças também há uma condição de pesquisa que tivemos a Fio Cruz e a USP como colaboradores de construção da Lepra e o problema da dor na Lepra nesse país é uma doença seríssima e por isso construímos uma universidade de pesquisa clínica NeuroPC que certamente acabou sendo um determinador comum para o interesse voltado para o problema dessas condições que aparecem no adulto relacionadas a infecção pelo vírus e vou começar com uma provocação eu estava aqui sentado e todos nós hoje em dia o que mais fazemos é estaquia ficar olhando o WhatsApp certamente todo mundo é mais uma hora da fome e aí você vai almoçar onde? como é que está? hoje é sexta-feira qual o problema do dia de semana? eu sei que o interesse da matéria é grande mas eu recebi aquilo ali hoje bom dia doutor João desculpa incomodar mas hoje minha mãe não consegue andar ela sente muita dor não anda só arrasta os pés com ajuda e mesmo assim com muita dor o que podemos fazer? essa moça apresentou um quadro é uma mulher de 39 anos apresentou um quadro de fraqueza distal fraqueza nos pés pegou as pernas coxa os braços e depois então apresentou paralisia facial e dormência também com esse caráter transcendente esse é o quadro clássico da síndrome de Glamparier a questão é que essa senhora de repente melhorou com a imunoglobulina tem uma resposta muito boa só que mais recentemente a paralisia facial que já tem recuperada ela volta a apresentar a paralisia facial isso há cerca de mais ou menos 20 dias e hoje recebo esse informe e por que eu pergunto a ressonância quando se fala na síndrome de Glamparier todo mundo fala bom classicamente o diagnóstico é feito pelo exame do líquido do século rockiano e pela eletro-neuropegrafia ou a condução nervosa e por que o camarada vai pedir uma ressonância então o que teria a ver é que a apresentação desses casos está nos levando um conhecimento melhor visto que como a doutora mostrou claramente os infopes ou as alterações que ocorrem no sistema nervoso em termos de desminização acabam se fazendo não só no sistema nervoso periférico como também no sistema nervoso central graças a Deus eu já sei dessa resposta não houve nenhuma alteração ressonância com a ressonância de neulo-eixo de 3 tesla em que não mostrou nenhuma alteração nem de raiz então isso já ajuda um pouco a essa senhora em termos de prognóstico porque outros casos apresentam lesão central e periférica na ressonância ou seja o novo curso de imunoglobulina vai ser importante para essa senhora e quer dizer o que? isso é o Guillaume Barrier que não já deixou de ser passou a ser uma doença então duas questões que eu vou mostrar para vocês uma é a questão da infecção aguda em que eu tenho uma neurite aguda alguém aqui na sala quantos já tiveram infecção aguda pelo zico e levam o teu braço por favor vejam que nessa população toda eu estou com 2 caras 2 caras da minha mãe e com o meu filho de 2 anos perfeito então temos aqui nessa população aqui esse auditório acaba em quanto em total 120 deve estar com 150 que a turma lá atrás em pé a pela é 5 levantar um braço com 2 7 então vamos prestar um pouquinho atenção nisso por quê? porque senão ficamos apavorados com tudo isso que vocês viram aqui e a gente começa a ficar imobilizado não fica imobilizado de modo algum mas o que eu quero dizer é que a condição ela ocorre ela pode ter um momento isolado o indivíduo teve um quadro agudo começa a ter dormência nas mãos dormência ou dor nos pés na fase aguda da infecção do exantema do aparecimento da conjuntivite isso caracteriza isso caracteriza uma neurite aguda infecciosa como acontece com qualquer outra condição isso é o que a gente mais vê só que a população fica apavorada e fica o chefe lá da equipe de emergência do hospital me ligando dizendo que ele vai ser demissionário se continuar aquela fila lá no hospital mas essa pena está acontecendo em todos os hospitais aqui no Rio de Janeiro que é a confusão da violite aguda com essas outras condições de evolução mais importantes claro e que requerem um cuidado maior então basicamente o que eu vou fazer é um passeio sobre o tema e gostaria então que você já vai colocar isso aqui do rabisco em que alguns aspectos já foram aqui considerados mas uma das coisas que realmente tem nos preocupado e ao longo da nossa apresentação vocês vão notar isso é um problema da identificação dessas síndromes a segunda questão é o tempo em que nós definimos esse diagnóstico porque dependendo do tempo nós vamos ter que aplicar um tratamento que deverá ser mais intenso ou não e assim por diante se consegue ter situações vou mostrar para vocês em que como acontece na criança a gente não sabe se alguns mecanismos são de ordem apenas imunológicos persistir o comprometimento não só no cérebro da criança mas pode ocorrer também em outros segmentos provavelmente como também a própria presença ou parasitivo viral aí dessas células e como isso vai se comportar não só na apacidade daquele momento mas como a doutora Penner falou ao longo depois do crescimento mas a mesma situação também no adulto a gente tem que pensar um pouquinho a gente tem que ficar aí se perdeu não ele fechou não tem problema não ia ter a tecnologia tem alguma eu apenas deixei aqui a apresentação porque nós temos... ... A realidade que eu vou apresentar aqui para vocês, eu vou mostrar aqui não, é resultante do trabalho de um grupo, em que quando eu comecei mostrando o ar certo, o celular, nós temos um grupo em que a todo instante nós vamos nos contactando e certamente que esse grupo, hoje já envolvendo outro grupo relacionado aqui a Geocruz, para que nós possamos entender melhor. Então eu vou pular algumas questões, né? A distribuição no Brasil, esse tema é preocupado, é interessante, a coisa parou aqui no Paraná, né? Hoje nós tivemos três primeiros casos. Ah, é? Eu estive, semana passada, sexta-feira passada, eu estive em Joinville, por enquanto lá não tem nenhum caso, mas estão já se preparando para isso, mostrando a importância da prevenção, que se institui o sistema de saúde local para o atendimento desses pacientes. Na realidade, o processo acabou ficando claro no final do ano, né? Então, notem que na região Rio de Janeiro, Minas Gerais, de São Paulo, particularmente em Rio de Janeiro, é que chamou a atenção. Maio do ano passado, um colega me liga de Natal, me manda um e-mail perguntando, vocês estão vendo muitos casos de glambaria aí? A resposta foi não. Ah, porque aqui é onde eu estou, de repente, no Rio de Janeiro, do Cílio de Glambaria, e esses pacientes com história breve de infecção oclusiva. Então não deu muita bola, mas o negócio está tão aberto, não vai chegar até aqui, ocupado com outras coisas. Quando, de repente, em janeiro, em dezembro, nós começamos, então, a ver o número acentuado, a demanda começou a aumentar, de um modo alarmante, como se pode ver, é, da noislaia anterior, ficou alarmante, alarmante, a ponto de, hoje, nós já temos um número de três dezenas de pacientes com esse diagnóstico. E no sul, ainda não chegou totalmente ao sul, mas já, o Paraná já se identificou, e daqui a pouco isso vai realmente, certo, vai aumentar. O que que nós temos visto em termos da síndrome lambaré, ou essas manifestações desminizantes com a dupla? Isso que aqui está. A faixa etária que mais é comprometida é essa aqui, do adulto jovem e meia idade. E, na apresentação dos grupos da rede, lá na PAPERD, foi interessante, que estava lotado, e a distribuição, você sabe quando vai distribuir o bolo e o bolo pequeno, né? Daí a pouco, é meu primeiro. Então, eu estava vendo que o que ia sobrar para a gente era muito pouco. Depois, eu descobri que, de vinte e quatro projetos aprovados, só um envolvia a parte clínica. E o que eu tinha que abrir. A grande maioria, microcefalia, os problemas da criança. E eu, com seis doentes internados, e um, inclusive, que tinha acabado de defender o doutorado, que está até hoje para estar internado, e a situação grave. Quando vi, então, que não ia sobrar nada para mim, eu levantei e chamei a atenção para o problema, lá na hora. E, é claro, que o jornalista pega 6,60, 2,200, e assim por diante. Mas foi importante, porque chamou a atenção para a questão, e passamos, então, a monitorar o problema. Interessante que essas doenças não ocorrem nessa faixa. Olha que contraposição, né? É menos frequente em criança e no idoso. Nós só temos um idoso com 67 anos, e tínhamos até então uma criança só com três anos, e soubemos de mais três de aparecimento recente. Eu acho que um de Milão Bahia, não é isso? Um de Milão Bahia. Portanto, dois. Então, essa, isso é muito interessante. Quer dizer, será que alguma coisa ele protege a criança ou o idoso, ou o adulto, se ele é hiperimune? O que é o mais provável, claro? Então, essa ocorrência que todos vocês conhecem, na polinésia, 20 vezes mais, chamou a atenção a nível global, e não poderia ser diferente. Nós, quanto no Rio de Janeiro, nós tivemos a variação de 60% em 2014 para 2015. Veja um numeral aqui, expressivo. Mas o maior mesmo, em termos percentuais, foi de Alagoas, 516%. Mas saiu de 6% para 37%. Então, é expressivo, a ser dúvida, e no Sul, nós tivemos tanto problema com Santa Catarina, e no Rio Grande do Sul, por exemplo, que até diminuiu esse número de casos, esse número do abatê. De um modo geral, o que a gente pode considerar no Brasil como todo, um aumento em cerca de 18%, que é extremamente considerável, por aumento dessa síndrome. O que levou, então, a uma situação interessante em que, quando nós vimos o crescimento do número de pacientes com bilavareta, quando a gente não sabe uma coisa muito bem, o que está acontecendo, a gente procura que eles já viram um pouco mais do que a gente antes. E aí, então, eu promovi uma reunião de Natal com o doutor Mário Liga, que a gente tinha mandado e-mail, e com a doutora Lúcia Brito, lá de Recife, e mais um epidemiologista, um neuroepidemiologista que está coordenando o Estudo Epidemiológico do Brasil, para que conhecêssemos melhor, e durante o sábado de manhã, a gente tem cerca de 15 a 20 dias, nós discutimos todos os aspectos diferentes à questão do problema, não só da síndrome da barreira, como em outras condições do adulto. E, claro, que recaem, acabam recaindo no problema da facilitação quanto ao diagnóstico, da importância do trabalho que vocês estão fazendo. De lá, propusemos algumas situações, duas importantes. Uma, o esclarecimento quanto ao diagnóstico dessas condições do adulto, não só a síndrome da barreira, como as encefalites e as encefalobelites. E uma outra condição também é que nós tenhamos hospitais sentinelas em cada estado, de tal modo que a gente possa, naquela rede do estado e na rede do Brasil, interagirmos até pelas apresentações muito variáveis, do ponto de vista clínico, que nós temos visto. Um outro problema também é a questão de que, para a liberação da imunoglobulina, como a síndrome é caracterizada pela alteração clínica, aumento de proteína com normalidade de células no líquido e mais alteração da condução, mostrando desmielização do nervo, quer dizer, fragmentação da imunoglobulina do nervo, se nós formos esperar que isso aconteça para liberar a imunoglobulina, o cara já morreu. Então, isso só vai acontecer por 7, 10 dias, habitualmente. Então é importante, já que é um quadro que se estabelece muito rápido, 24, 48, 72 horas, eu tenho que basear o diagnóstico no aspecto do achado clínico, notadamente no achado clínico, e não ficar dependendo de uma proteína ou de uma célula. Então, se estiver em 11, não pode fazer limitação de imunoglobulina, e assim por diante. Daí a importância de uma rede, porque você tem uma maneira melhor de fiscalizar o que acontece. Fico muito feliz que esses exames todos, que nós estamos esperando os resultados, vão sair muito em breve, entendeu? Depende exatamente dessa rede aqui, que está fazendo esses testes. Então, no termo, é uma dúvida que a Fiocruz vai ter essa reporta para a maior prioridade possível. Aqui são as características clínicas, eu não vou me deter isso, em termos da comparação de TNH com o mui e Zika, chamar a atenção que a edema extremidária, a alteração do rastro macropapular e as conjuntivites, que predominam na situação do Zika. Quais são as manifestações neurológicas que nós temos acompanhado? Além da microcefalia, muito bem aqui apresentada pela doutora Tânia, nós temos a própria síndrome barriga, e particularmente as variantes, as encefalites e as encefalomiei, o próprio quadro de ADEM, encefalomiei, encefalomiei, encebinada, como apresentado também pela doutora Tânia, em jovem, adolescente, e a menina encefalite. Isso, do ponto de vista mais geral. Mas algumas outras situações, como a polirradículocrônica, nós temos visto, nós temos visto comprometimento só do elevador de motor, um comprometimento de ponta anterior, como se fosse um quadro ela-like, nesses grupos de pacientes, que não incluímos nesses 30, que consideramos como uma barriga. Então, essa condição foi descrita já há 100 anos, e em 100 anos nós acabamos nos deparando com outra situação a ela associada. São várias as condições a ela associadas. É mais comum em homens do que em mulheres, e tem sempre um agente, e o mais conhecido ocorrendo pelo bacto de jejum, que, a ativar o sistema imune, pode levar a desmenização, quer dizer, a fragmentação da lirina ao longo das células chifrã, no processo de desmenização, ou mesmo esse processo pode ocorrer no nó de Ranvier. Essa condição no nó de Ranvier acaba determinando uma alteração na eletrografia que a gente chama de axonal, é a neuropatia aguda, motora aguda, axonal. Enquanto que o AIDT, que é a polirradiconeopatia desmenizante inflamatória aguda, o processo é a nível da própria lirina. Então, um na lirina e o outro no nó de Ranvier, onde se dá o processo, digamos, da lesão pelo anticorpo, que se forma diante da presença da imunodologia de alvo. Recentemente, em 2014, sem termos a menor ideia que viria a aparecer essa história vazia, houve um grupo de estudo da classificação da Similand Barreira, e esse grupo de estudo, com a participação nossa aqui no Rio de Janeiro, do Dr. Hamilton Barreira e do Guilherme do Prento, além de outros colegas de outros países, nós fizemos essa nova classificação voltada ou objetivando o quê? Exatamente o diagnóstico clínico, o reconhecimento clínico dessa síndrome e suas variáveis. E para encurtar, eu vou mostrar esses desenhozinhos, e temos aqui a forma clássica, ascendente, como eu diria o outro, temos a forma paraplégica, ou paraparética, que só pega os pernos, tem a forma bibraquial, ou cérvico-braquial, tem a forma só de paralisia, facial, bifacial, com parestesia, tem uma outra condição, em que o indivíduo começa a ficar completamente instável, ele começa a ficar apresentando uma instabilidade postural importante, e visão dupla, e uma outra situação que, além disso, se soma à operação do alerta, ou seja, começa a ficar somorento, o sensório está aprofundando, que é o encefalite, na verdade, é o encefalite de Bick-Stack. Nessa situação, que era rara da gente encontrar, hoje nós estamos nos deparando muito mais com isso aqui, com esse pólo. Começa assim e termina a salve, ou seja, com a operação central. E isso é que vem nos preocupando. Então, pode haver superposição entre essas variantes, e as duas, a Similabarie e a Emilia Fischer, acabam compartilhando todos esses aspectos que nós temos aqui, todas que têm antecedente infeccioso, agora, no momento, mais a questão do sistema. O curso costuma ser monofásico, sim, mas a gente está vendo cursos bifásicos, e até codificando. Geralmente, ocorre a reflexia, mas tem casos em que pode ocorrer de reflexia. Dormência nas extremidades ocorre. A dissociação do nervo citológico, como referir, nem sempre está presente. E a alteração da condução, com o bloqueio da condução, é o que chama mais a atenção. Vamos falar um pouquinho, para o horário. Aqui a caracterização, não só dessas condições, do ponto de vista eletrofisiológico, mas é muito particular, maior, como tem, assim, um detalhamento no que se faz necessário. Alguns anticorpos são conhecidos como relacionados a determinadas apresentações da Similabarie. Particularmente, um que é mais atribuído à Similabarie Fischer é o anti-GQ1B. Os demais não traçam ou não têm uma relação direta com as outras apresentações clínicas desta Similabarie Fischer. Mas, provavelmente, nós vamos encontrar, em relação ao vírus Fischer, alguma especificidade, talvez, desses antipostos. E isso nos ajudaria muito a identificar melhor essa situação. E até a intensidade, o grau de intensidade, da apresentação dela. Então, o diagnóstico da Similabarie Fischer vai depender, na sua avaliação feita esse diagnóstico, da aplicação com a escala de incapacidade. Eu tenho que saber o quanto o indivíduo está comprometido para dizer, devemos ou não tratá-lo. E por que isso? Vocês sabem quanto é que custa uma imunoglobulina? Você faz ideia? Alguém sabe quanto é que custa cinco dias de imunoglobulina? E se eu fizer 400 miligramas por quilo por dia, que é a dose recomendada, em cinco dias? Em torno de 30 mil reais. Imaginem isso se eu precisar fazer uma segunda dose. Imaginem se o paciente cronifica. Em um país que está vivendo uma crise enorme da saúde, uma crise enorme no termo do nosso sistema, e como nós vamos resolver. De que maneira? Nós podemos aplicar critérios. E um deles é esse aqui. Pela incapacidade, vocês vão ver que se eu tenho apenas o indivíduo nível 1 e 2, quer dizer, incapaz de andar 10 metros, sem assistência, mas incapaz de correr, até aí, ele está se sentindo meio fraquinho, ela está conseguindo correr, tudo bem, porque ele não vai correr. Ele é incapaz de correr, mas caminha sem assistência, mas mantê-lo apenas em vigilância com a necessidade de se tomar uma medida ou outra. Porém, se ele já passa para três, acima de três, dificuldade de caminhar através de um espaço aberto, capaz de caminhar 10 metros através de um espaço aberto com ajuda apenas, isso aí já é significativo, e nós devemos então ter um alerta, ainda mais se tiver desautonomia associada e principalmente insuficiência respiratória. Aquele camarada que tem paralisia facial, ele chega, ficou com a paralisia, ele está andando bem, aí você não pode colocar nessa classificação. Por quê? Porque isso ataca paralisia, mas daqui a pouco ele começa a ter dificuldade ventilatória. Então, esse paciente já passa direto para a situação mais grave. Ou seja, até as próprias classificações, escadas de incapacidade, elas serão realizadas certamente devido a esse problema. Algumas imagens e algumas até que nos preocupam. Nós temos casos em que a condução nervosa é normal, a proteína não alivou e o indivíduo ficou tetraplégico. E o que nós vimos apenas é o que? Na ressonância, notem aqui, no câmbio, e aqui com contraste, observem que o câmbio fica brilhante, mostrando uma ganglionite nesses casos. Outras situações em que a hipodensidade, por exemplo, na tomografia do crânio, em que se acentua, isso aqui é daquele rapaz que até agora continua no CPI e fez uma roma encefalia com roma encefalite com extensão para outros segmentos, como recentemente publicado a diversidade da Insta da Norte. A ressonância magnética do cérebro pode mostrar, por exemplo, isso que aqui está, notem que aqui pré-contraste não tem nada, quando chega aqui, o nervo facial, ou seja, o nervo facial expressado em função da reação inflamatória. A ressonância da coluna lombar, notem com o pré, que pós e o contraste, notem com o realce, que pode ser observado. Então, a ressonância pode muito nos ajudar, particularmente em 3-Tesma, a esclarecer o diagnóstico desses pacientes. Aqui, por exemplo, realce também no nervo facial, observado neste caso. Isso não tem sido, antigamente era um outro caso só que apresentava isso, e muito mais nas formas crônicas. Agora nós estamos vendo esse realce já em um paciente de uma forma bem aguda. Observe aqui, realce de nariz, notem a musculatura paravertebral, paravertebral, esse aspecto é um aspecto razoável, esse de normalidade, e observe o que aconteceu aqui. Nesse caso, há um realce do gando sensitivo e podemos notar na musculatura um complemento lento muscular. Quando espeta a agulha na eletrografia, já começa a ver o momento de atividade e inserção. O que significa? A membrana irritada. Então, é provável que alguns pacientes tenham uma neuromiopatia, comprometimento muscular também, e fazendo com que aí nós tenhamos uma confínia, um limite que fica difícil de precisar, isso seria, será que é Zika ou será que é Chico Munho? Você tem que me falar, você tem que me falar, você tem que me falar, porque teve um paciente que faleceu recentemente, um colega nosso, e esses casos são dramáticos, porque me manda, me liga, eu mando e-mail, enfim, e tudo se fez, mas não se conseguiu, acabou chegando e o PCR mostrou Chico Munho e não Zika. E tudo nos fez pensar isso, e não Chico Munho. Portanto, é claro que Zika é muito mais frequente que isso aconteça, mas também vamos observar o Chico Munho. Aqui outra situação, então, são várias, e que vocês acabam encontrando desmenização, mesmo nesse grupo de pacientes, ou até mesmo situações de desmenização extensa, em quadro de encefaldeirite aguda disseminada, como nós estamos vendo aqui. Então, várias possibilidades de pesquisa existem para o conhecimento melhor do que ocorre nesse grupo de pacientes, e, notadamente, algumas situações até nos dificultam como entender. Então, por exemplo, olha que interessante, isso é um caso de um rapaz que fez uma apresentação, que a gente chama de Ansan, estava no quadrinho, mas não entrei em detalhe, que é um Guilain-Barré, mas que tem muita alteração sensitiva motora, só que é accional. Muita dor. E apresentou isto aqui, especialmente, se não, a gestoração de três tesas na ponta anterior. No início, só se tinha isso, a imagem. Depois é que nós vimos, no estudo da condução e da biografia, só que já tem dois vezes e meio de condição. Ou seja, será que eu tenho, naquele brilho que tinha no verbo sensitivo, nessa ponta anterior, será que isso está traduzindo para mim a informação? E não, o que está traduzindo? Isso é água. A ressonância mostra o álcool de água. Isso aí é um processo inflamatório. Ou seja, é a persistência da atividade viral, tal qual acontece, por exemplo, com o herpes zóster do perigo sensitivo. Então, isso está nos preocupando, porque uma das várias situações que nós estamos estudando, inclusive a parte cognitiva desse sentido. Mesmo aqueles que tiveram zika, não tiveram nenhuma manifestação dessa natureza, mas estamos acompanhando do ponto de vista cognitivo. E é interessante, porque algumas alterações estão surgindo, como são vistas, por exemplo, infectados pelo HIV, com cortes de HIV. Observe aqui, o brilho da ponta anterior. Enfim, mais dois minutinhos para dizer que, em tudo que ele reduz é ouro. É claro que o trabalho é excepcional do grupo do Pasteur em concluir que esse estudo mostra evidência da infecção do vírus causando assim de lambarismo. Eu não sei. Será que é verdade isso? O que ele prova, definitivamente, em todos esses casos, eu encontrei o vírus como determinante ou o vírus como ativando o sistema imunológico. Então, é isso que nós vamos estudar. E é isso a nossa proposta, junto com o professor Sardino, com a Daniela, com a Tereza, enfim, com todo o grupo, com a Mirva, aqui da Fiocruz, para nós podermos entender isso melhor. Isso de ontem, alguns já devem ter vindo, eu lembro que eu não pedi o pessoal de noite antes de dormir, eu cheguei ali o pessoal a rezar, mas eu deveria pegar o New England para ver se tem alguma coisa nova falando zika, né? Então, notem, isso aqui foi de ontem à noite, eu não podia, eu tinha que trazer alguma coisa de ontem à noite. Pô, esse cara não está atualizado. Tem que ser hábito de vírus, tanto é que eu mostrei o WhatsApp. E qualquer coisa, antes de terminar, eu vou olhar aqui para ver se tem mais um caso para contar para vocês. Mas, enfim, o mais interessante, quer dizer, menino e separante, coisa que a gente já viu. Nós já vimos. Certamente, alguns colegas aqui, talvez já tenham tido a oportunidade de ver casos de menino e cefalite. Então, notem como é que é importante. E esse camarada é um sujeito de 81 anos, tem momentos de células, ele estava com polimórfo, entendeu? 98% de polimórfo. Tratou com a moxilina, certo? Celfotaxima, gentamicina. Aí fez uma mistura legal, botou assim, pode ser, pode ser, pode ser, vou fazer e tal. Tem cinco dias. Eu vou perguntar, Tânia, Tânia, você tem crença grande, muito maior que a minha, em acompanhar pacientes com meningite e menino e cefalite. Velhinho, 81 anos, com esse licor. Você pensa primeiro em que, com o polimórfo no que há, vírus ou bactéria? Bactéria. Bactéria. Bactéria, aquilo ali, a amoxicilina, a cefalcacina e a gentamicina, boa, cinco dias, e uma qualquer uma, até o leite. 81 anos, e o camarada, então, melhorou. E aí, está lá, isso aí está no New England. Eu pensei, mas eu vou botar esse leite, mas é claro que a gente precisa estudar melhor, é claro que isso acontece, mas tinha um PCR positivo. Então, PCR positivo, isso me vai reportar uma vez um colega, do colega da Austrália, isso tem muito tempo, há alguns anos. Então, ele fez um estudo mostrando que a polimiosite era causada por vírus. Por quê? Nas biópsias, ele encontrava a partícula viral. Se eu cair duro aqui agora, vocês vão contar um monte de vírus. Agora, saber da atividade dele, da atuação, por isso que eu estou atenuando um pouquinho aquele terror que a gente acaba criando, mostrando que essa relação é definida. Isso aqui foi desse paciente, apenas mostra esse trabalho que é importante, a imagem, mostrando sinais a nível da atuação fotical, exatamente o investimento bem livre desse nível, inclusive a nível dos vasos, o dono, bem livre, já comprando o vaso, e interpretando a modificação do formato natural. Muito interessante o que eu achei, no entanto, é que eu fui satisfeito. Realmente, eu disse, não, valeu a pena. Posso crer. E foi esse trabalho avaliando essas causas e desordens publicadas e avaliou umas todas. E até desses caras lá da Polinésia. Eu fiquei, pô, os caras disseram que é mesmo, acabou, não tem mais papo, não tem conversa, ponto final. Negativo. Quer dizer, mostra que é uma associação, mas ninguém chegou e procurou fazer estudo de outras condições. Nós fazemos uma bateria extensa de todas as condições possíveis que nós temos conhecidas, disponíveis, para que possamos dizer que realmente deve haver uma associação. Por exemplo, em 1995, nós consideramos a polideopatia associada à infecção pela HPLV1. Isso foi colocado aí na minha aula. E daí, para adiante, vários trabalhos, inclusive, do grupo aqui da própria teoria, importantíssimo, do grupo do professor Abelardo, em que sempre falamos, é associado a. É importante que conhecermos melhor o comportamento desses vírus. Eu me lembro que eu peguei o material de nervos desses pacientes, e mandei para o Dr. Kira, no Japão. Aí o Dr. Kira, já, olha, tudo positivo. Mas o problema é, será que não está circulando? Será que não está no capilar? E é realmente isso que acontece. Então, a gente precisa ter um cuidado maior nessas interpretações. Apenas, para finalizar, nesse encontro que tivemos, o que o Sérgio aqui foi, de janeiro até o final de fevereiro de 2016, na verdade, eu fechei antes, no período, na verdade, foi uma semana antes, nós tínhamos um total de Lama Reclássico 17, de PG Facial Palestesia 1, Amarum e Epiche 1, que está com superposição 2, A2 e Sérgio Pi 1. Mas isso aqui já está praticamente no momento, que é dia 11, né? Em março, já atingimos três dezenas, e excluímos essa situação, Eduardo, por exemplo, nós tiramos fora desse grupo. Enquanto que, em Recife, só em janeiro e fevereiro foram dez casos, e aqui também, em janeiro e fevereiro, lá em Natal, quatro casos. De qualquer maneira, mantém. Isso aqui foi o ano todo, né? No Natal, foram 34, e em Recife, somando Vina Barreia e Vila Ficha, foram 55. Quando chegar o final do ano, Deus sabe se aqui vai chegar a 60 ou 70, mas não sabemos ainda o que vai acontecer. Então, quando a gente não sabe o que vai acontecer, eu acho que cada um de nós tem que ficar imbuído, botar um pacão na boca, e vamos procurar entender o planeta. nós não esqueçamos de uma coisa que é importante. Assim, o Vina Barreia é uma doença rara. Doença que aparece de 0,5, até no máximo 4 por 100 mil, eu diria que, no momento, em quanto? 5 por 4, mais ou menos 30 por 100 mil continua rara. Essas situações continuam raras. Agora, o que isso vai representar daqui para frente? Será que isso vai ter uma explosão? Será que essa pangeia infecciosa que nós vivemos hoje, com a comunicação, com a aviação, vai fazer com que isso exploda? Mas é importante que nós investiguemos tudo isso nesse exato momento. Essa é a razão que a gente tem essa rede aqui de colegas, que estão todos aqui no WhatsApp, e que praticamente, a Ana Carolina tem sempre alguns que levam a coisa mais nas costas. Então, tem duas residências, a Ana Carolina Dorinho e a Pâmela Passos, que tem trabalhado muito nesse sentido, e também a doutora Camila, que é professora agora, Camila Pup, que tem também dado um suporte excepcional nesses estudos voltados para a infecção produtiva. Muito obrigado a vocês. Desculpe. Obrigado.